Tá começando o jogo numa estátia do Morumbi. O Gio acabou furando a bola aqui, mas aí acabou tirando, né, nos pés do Luciano, que chegou pertinho dentro da pequena área, do jeito que ele gosta, né. Escanteio! É pelo lado direito no ataque, amigo torcedor. Tá tudo pronto pra cobrança. Preparas pra cobrança. Pablo testou pra entrada da grande área. Ela vai entrando por cima do gol. Agora foi embora pela linha de fundo. Vai ficar amigo torcedor pra tiro de meta. Você vai mandando alô pra mim, viu? Grava um vídeo aí com o telefone em pé pra gente fazer essa transmissão bem interativa. Sabe aquela transmissão gostosa, né, onde todos participam da abertura da jornada, né. É muito legal. Eu gosto muito de quando você manda alô, manda recado, né. Pode ser em áudio ou pode ser até mesmo da maneira que você gosta de participar com vídeos, né. Eu vou colocar alguns internautas que navegam e mandam um vídeo pra mim aqui, ó. Só pra gente ter uma ideia, né. Não é legal? Aham. É muito interativo, né. Deixa eu registrar aqui o primeiro internauta que tá mandando o vídeo pra gente. É importante você gravar com o seu celular em pé, né. Se tiver com a camisa do seu clube, então, melhor ainda, viu. A gente registra aqui. Vai ser muito legal, viu. Deixa eu ver o primeiro internauta que participa e manda alô na nossa transmissão no app da Rádio Futebol. Deixa eu ver aqui o primeiro internauta que tá participando comigo aqui, mandando alô pra gente. Lateral vai ficar pro time do Corinthians tocar na bola. Aqui pela amiga direita, campo de defesa. Primeiro internauta aí, quem é? Grande amigo, Jarbas Duarte. Um abraço pra você. Excelente transmissão. Tô achando que vai dar tricolor hoje, viu, o Jarbas. E mais tarde, vai dar peixe contra o Mengão. Grande abraço pra você, do Claudinei Corse, aqui de Campinas. Obrigado. Abraço, amigo. Abraço, Claudinei. Que legal, viu. Você viu? É muito legal. E a interatividade. Mostrar você com a camisa do seu time, hein. Vai ser muito legal. Só tá começando o jogo no mais tarde do Morumbi. E você aqui, ó, no app da Rádio Futebol. O aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. Zero a zero. Tá começando o jogo. Volta e correia daqui a pouco vem com os outros resultados. A bola tá rolando. Ô, Gilmar, você acordou cedo aí, Gilmar? É, eu vi que você tá aí já, cara. Jarbas Duarte, cadê você, Jarbas Duarte? Bom dia. Já fiz o café, já preparei o lanche. Olha a mesa, como que tá bonita aqui. Deixa eu ver. Tem tudo aqui na mesa. Ah, Gilmar. Pra gente tomar café. Só tava faltando você pra gente tomar esse café, hein. Ô, Gilmar. O que aconteceu? Você não vai aparecer ou não? Eu já vim direto pro jogo, Gilmar. Um abraço, meu garoto. Bom saber que você tá aqui também, Gilmar. Cadê o placar do jogo? O Gilmar é um internauta que mora em São Paulo, no bairro do Jassanã. Por isso que quando ele entra, ele canta um trechinho da música do Jassanã. É muito legal. Fico feliz de saber que você tá bem, Gilmar. Eu gosto muito de saber dos internautas que navegam comigo. Me fala como é que tá a sua vida aí, cara. Lateral, pé na amiga direita. Toca na bola o Diego Costa. Ele faz o domínio. Bota o pé direito na bola curta pra Tietê. Tietê vem na marcação com o Léo Natal. Caminha pé na amiga direita o Arauz. Arauz recupera um pouco antes da metade do campo. Volta a jogar. Escapa de um de dois. Diego Costa. Chega na cobertura. Agora tocando na minha direita o campo de defesa. Zero a zero. Só tá começando o jogo. Onde é que você tá me ouvindo aí, hein? Quero ouvir você. Mande um alô aonde curte o nosso aplicativo da Rádio Futebol. Se possível, grava um vídeo aí com o seu filho pra gente ouvir, viu? É. Quero ouvir você. Tá me ouvindo aí, Anderson? Ô, meu amigo. Tô aqui na Marina. Vou ver se... Na Marina. Feira, eu vou ir na tua casa, tá? Ô, meu garoto. Vou aguardar. O Anderson tá na Marina Belas Artes. Ô, Anderson. Aproveita que você tá na Marina aí e grava um vídeo com o telefone em pé. O Anderson é da IG Piscina Sorocaba. O Anderson grava um vídeo aí com o telefone em pé. Quero ver seu garoto. Cadê o Jean? Cadê o Jean Luca? Hein? Cadê a Michelle? E a gente posta aqui na transmissão imagem dessa Marina Belas Artes, hein? E tu, Parananga e Votorantia. Vou esperar o vídeo aí, Anderson. Anderson, a tabela vai ficar outra vez pro time do São Paulo tocar na bola. Vai tocando bola o time do São Paulo pela amiga direita, campo de defesa. Não tem muita opção, mas recupera e bate na bola pela amiga direita. Vai mandando alô. Internautas navegando e mandando alô pra gente aqui, ó. O Murilo tá dizendo que tá no caminho de Ribeirão Preto e tá com o app ligado no celular do carro. Acionou o bluetooth lá e tá aqui ligado na minha transmissão. No futebol ao vivo. Eu gosto muito quando você participa porque a nossa jornada é interativa, não é, Gilmar? É, Gilmar? Ô, Jorba, mas eu tô ligando lá na rádio futebol ao vivo. Você não tá lá, nem lá, nem na... Aí, velho. No facebook, eu não vou achar você. Aí, filho, eu tô assim, Gilmar. Já mandei um monte de mensagem aí pra você. Já mandei uma mesa... Ô, Gilmar. ...de um cafezinho da manhã. Ô, Gilmar, não parece que você não aparece. É, se você me enganou, hein? O aplicativo tá aqui, filho. Aqui no ar, Gilmar, meu garoto. A jogada vai ficar... Ó, quer ver aqui, ó. Aqui, toma no ar, ó. Ali, ó. Aqui, ó. No ar o futebol viu, Gilmar. Meu garoto. A jogada vai ficar aqui pela minha direita. Danila Vena. Toca na bola. E acaba indo pela linha de fundo. Vai ficar, amigo torcedor, apenas pro tiro de meta. É o futebol ao vivo. Pra você que navega no ar, na terra ou no mar, ou num cantinho qualquer desse imenso globo terrestre. A jogada vai ficar pro time do São Paulo. Aqui na direita. Ela põe pra escanteio. Hernanes vem na bola. Hernanes, na cobrança, ele escanteio. Levantou pra entrada da grande. Ela atirou do Cássio Gil. Testou. Na frente do gol do Corinthians. Contra o lado esquerdo. Lizeiro. Recomeça Lizeiro. A tabela fica de novo pela minha direita. Igor Gomes vai fazer a tabelinha de novo. Corre mais que ele. E ela acaba indo, amigo torcedor, pela linha lateral. Arreveço manual. Tá apontando o árbitro aqui no futebol ao vivo. Navegando. E curtindo a minha transmissão. Onde é que você tá me ouvindo aí, hein? Vai mandando alô. Eu curto quando você navega comigo no aplicativo do futebol ao vivo, viu? Vai mandando alô aqui, ó. Amigo torcedor. Navegando e curtindo o app do futebol ao vivo. Pra você navegando aqui, ó. A jogada fica de novo pela minha direita com a chegada de Paulinho. Paulinho recupera. Olha o posicionamento de cara. Acompanha ele com a tentativa pela minha direita. Dizia. Acontece. Ela sai. Ela vai pela linha lateral. Arremesso manual. Está apontando o árbitro. Arremesso manual. O Daniel Alves. É. Acabou chegando meio atrasado na bola. Dizia. Aconteceu. O árbitro tá dizendo que a bola ficou apenas pra tiro de meta pro time do Corinthians. Zero a zero. São Paulo vem. A tabela fica de novo com o Igor Vinícius. Aqui pela minha direita. Recupera a Sara na tabela. Faz a ligação. Botou de novo pra bater pro gol. Dizia. Acontece. Fica pra Igor. Igor Vinícius, hein? A tabelinha é curta pela minha direita com o Hernandes. Hernandes domina de primeira pra Gabriel. Gabriel chega na tabelinha de novo pela amiga direita com o time do Corinthians. Um pouco mais atrás pra Sidiclei. Sidiclei apertado pelo Hernandes. A tabela fica de novo pela amiga direita. Sai jogando pelo corredor central. Vai ficar com o time do Corinthians. Tocanábola com o Igor Vinícius. E ela acaba saindo pela linha na tela. O arremesso pro time do Corinthians cobrar. É o clássico da temporada 2020. E você comigo aqui no app do futebol móvigo. Vai mandando o seu alô. Onde é que você tá me vendo e ouvindo aí, hein? Onde é que você tá vendo e ouvindo aí, hein? Quero ouvir você. Vai mandando o alô no app da Rádio Futebol. A jogada vai ficar pro time do Corinthians, né? Um pouco antes da metade do campo. Um abraço pro Ivan, pro Murilo, pro André. Obrigado, André. Bom ter você também aqui no nosso aplicativo da Rádio Futebol. Onde é que você tá ligado aí, André? Vai mandando o alô no app da Rádio Futebol. Futebol joga pela amiga direita de novo o time do São Paulo. Mas ele demora pra chegar na bola, né? Vai ficar aqui pela amiga direita outra vez no campo de defesa. É o futebol ao vivo. A Tabela fica de novo pela direita outra vez aqui, né? Pouco antes da metade do campo. Amigo torcedor, a Tabela vai ficar outra vez pra chegada do São Paulo. Volta o São Paulo. Vem São Paulo pela amiga direita. Boa bola. Abre com a chegada de Pablo. Pablo recupera pela amiga direita. Vai fazer o levantamento de bola. Falta. O árbitro tá parando o jogo pra apontar uma irregularidade ali, ó. Jogo tá parado. É falta pro time do Corinthians. O Pablo ficou de costas pro gol. Prepara-se pra cobrança, amigo torcedor. O tempo não para. Intel confirma. 11 voltas. Etapa primeira. Computadores com processadores Intel. Os vídeos já localizados.com.br tem. Vídeos já localizados. O mundo te vê num clique no máximo em dois. girando o tempo e o placar do aplicativo, que é o show. Girando o placar. Campeonato Brasileiro, sexta rodada, Morumbi. São Paulo e Corinthians no clássico. Tá zero a zero, Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Em dois mil e vinte, o futebol é ao vivo. E no aplicativo, oferecimento. Vídeos já localizados. Seus produtos à venda em vídeo, em destaque, na frente do seu concorrente. Vídeos já localizados. O mundo TV num clique. Brasil. Pois é, sou eu. Olha o São Paulo. Rolou a bola na entrada da grande Arena. Nesda, bola, parte o coração. Gol, 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 gol. 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 É do São Paulo. No ano estádio, Morumbi. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Do São Paulo. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Tricolou. No ano estádio, Cícero Pompel, detorado, Morumbi. Hernanes. Não perdoa a marca. Uma curva impressionante. Gol, 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 gol. Gol. No ano estádio, São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes, é o primeiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes, é o primeiro. Ah, o Cacho foi surpreendido, viu? Pego de surpresa. Cobrança de falta, espetacular. Sai da frente, ô São Paulo. O goleiro do jeito que ele bateu ali, eu vou falar coisa pra você. Até eu que fui o goleiro esquerdo, não pegava, saiu. Ô, louco. A bola fez uma curva impressionante, amigo torcedor. Agora, um pro São Paulo, um pro Tricolor, um pro São Paulo, um pro São Paulo, um pro São Paulo, zero pro Corinthians. A gente pode dar um abraço pro Roberto Monteiro aqui, que tá lá, curtindo em Marília a nossa transmissão. Hoje tem um programa na TV aí, né, ô Monteiro, cadê seu alô, cara? Placar de um pro São Paulo, zero pro Tricolor, um pro Tricolor, um pro Tricolor, um pro Tricolor. Mérito do jogador, que bateu a falta, sim. Falha do goleiro, não, porque a bola fez uma curva ali, filho, que eu vou falar uma coisa pra você, viu? Aí, aí fica difícil, né? Foi embora pela Liga de Fundo, outra tentativa de bola do Tricolor aqui, ó. Ó, uma zero, o tempo vai passando, amigo torcedor, e você? Ligado na minha transmissão, ligado no aplicativo da Rádio Futebol. Deixa eu ver quem mais navega comigo aqui, tá mandando alô, mandando recado, vai mandando alô, e você curte o app do Futebol ao Vivo. Meio campo, aparece pela amiga direita, tocando na bola de novo o time do Corinthians. Não tem muita opção na marca de 17 já da etapa primeira. Placar de um pro time do São Paulo, zero pro time do Corinthians, né? O gol de São Paulo saiu de uma falta totalmente desnecessária do Corinthians, desnecessária do Leonatel, não sei se você concorda, e numa falha do Cássio, que apareceu até tentar adivinhar o canto, mas não conseguiu, né? Um a zero, vai levando o São Paulo. Pancada do Hernandes, foi algo assim, espetacular, titular, capitão e gol. Na comemoração, ele correu pro branco de reserva e complementou toda a comissão técnica. Que atitude bonita, né? Será que ele agradeceu os companheiros que participam da jornada com ele. A jogada vai ficar aqui pela amiga direita de novo pro time do São Paulo. Sai jogando, a jogada fica de novo no corredor central. Vai mandando o alô, hein? Onde é que você ouviu minha transmissão, hein? Em casa, no trabalho, na rua? Onde é que você tá me ouvindo? Na praia? Ou como o querido Anderson que tá navegando e curtindo a nossa transmissão, numa marina maravilhosa. É o futebol ao vivo pra você, amigão. Vem pela amiga direita o time do São Paulo. Não tem pressa. A tabela fica pela Hernandes. Ele caminha pela amiga direita com a chegada do Luciano. Luciano ganha o espaço. Vai embora o número 11 do time do São Paulo. O Pablo caiu na tabelinha. Voltou. O jogo tá parado ali, hein? Ficou reclamando, né? Jogador do time do Corinthians que não houve nada. Ficou reclamando ali. O jogo tá parado. É falta. Jogo tá parado aqui pela amiga direita, amigo torcedor. Léo vem. Léo na tabelinha. Caminha de novo pela amiga direita. Vai pro campo de ataque com a chegada do Gil. Gil na bola. Rolou pela direita. Cuiabá no Mato Grosso. Você tá me ouvindo aí, Rodrigo? Bom dia, Zarbas. Bom dia. Vem. Pelo do meu cachorro. Meu cachorro é Romeu. Um abraço, amigo. Como é que é o negócio aí, Rodrigo? Eu não entendi nada do que você falou, filho. Você tá dentro de um caixote aí, Rodrigo. Fala forte pra gente ouvir, cara. Tem cara que faz dentro de um caixote, né? Não é? Dentro do banheiro. É o futebol ao vivo. Navegando e curtindo uma pepê na rádio futebol. A jogada vai ficar outra vez pela amiga direita no seu campo de defesa, né? O bom é a gente acreditar que quando tem uma falha, não fica se desculpando, né? Toca a bola e vai direto, não é? Não adianta ficar reclamando. Toca a bola, como se nada tivesse acontecido. A tabela fica de novo pra direita, vai ficar de novo pro São Paulo. Falei do Roberto Monteiro aqui? Ah, você tá de brincadeira? Roberto Monteiro tá me ouvindo lá em Marília. Oi, Monteiro. Bom dia. Bom dia, meu querido. Na escuta, assim como sempre, te acompanhando nessa belíssima transmissão, confirmando apenas e respondendo sua pergunta. Nosso programa bate-bola agora às 18 horas, no TV Canal 4 Marília, todos os domingos. 18 horas estaremos no ar ao vivo para a internet, para a rede net, para toda a internet e através do Facebook da TV Canal 4 Marília. Contamos com vocês. Um abraço e bom trabalho. Um abraço, obrigado. Eu sempre acompanho, você sabe. Manda um abraço pra todos os componentes da mesa lá, viu? Tô sempre ligado aqui, viu, Monteiro? Um abraço, parabéns mais uma vez aí pela oportunidade que você tá tendo, meu garoto. Aqui volta pela meia-derita. Gil! Gil vem pro levantamento, vai fazer ligação. Da esquerda pra direita, pra Fagner. Ele erra. Tchê, tchê. Agradece a tabela. Volta pela direita, por baixo na bola. Ovidizinho, ela fica pra o Ederson tocar na bola. Tá Cantijo, pela meia-derita com o Sid Clay. Sid Clay vem. A tabela fica de novo pela meia-derita. Outra vez com o Arauz. Arauz domina, escapa de 1 de 2. A tabela fica na esquerda. O Luciano levou agora há pouco o amarelinho, né? Por falta no Cantijo. Eu falei aqui que essa nossa transmissão aqui é interativa, né? Que vale a pena a gente registrar esses momentos que os nossos torcedores têm, né? Que o ouvinte do futebol ao vivo tem. Olha que legal. Acabei pedindo pro Anderson. Diz que ele tá numa marina e ouvindo a nossa transmissão. Bom dia, Anderson. Olha o Januca ali, ó. Aí, Jan. Que delícia, hein? Marina Belas Artes. Imagem ao vivo. Só barcão, hein, filho? Que delícia. Que solzão maravilhoso. Obrigado, querido Anderson. Só faltou você colocar sua voz aí, meu querido. Banda um abraço pra todos aí. Bom domingo, Anderson. Aqui a tabela vai ficar pro time do São Paulo tocar na bola. Mas sem muita pressa pra sair jogando pela meia-direita, né? Estamos com 11h20 no horário brasileiro. Amigo torcedor, o tempo não para. Intel confirma. Estamos com 20 passados dessa etapa primeira. Computadores com processadores Intel. Os vídeos já localizados.com.br têm vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em dois. Girando pra cara. Campeonato Brasileiro Série A. Mais uma rodada pra você. Morumbi, ó. Camarote da Gran Brasil. Revenda Land Rover, Jaguar, Toyota. Zero a zero, Nilson. É isso aí, Jarbas Duarte. Em dois mil e vinte, o futebol é ao vivo. E no aplicativo, oferecimento. Vídeos geolocalizados. Seus produtos à venda em vídeo, em destaque, na frente do seu concorrente. Vídeos geolocalizados. O Mundo TV, num clique. Brasil. Pois é, sou eu, eu tô aqui. Ei, Walter Correia. Muitos jogos no domingo, hein, Walter? Bom dia. Ainda ontem, tivemos pelo Campeonato Brasileiro, lá no Pituaçu, Bahia e Palmeiras, um a um. E no Maracanã, o Fluminense venceu o Vasco. Dois a um, Jarbas. Muito bem, Walter Correia, tá aqui comigo, na PP da Rádio Futebol. Você falou bom dia pra mim, hein, Votinho? Jarbas, pelo Campeonato Brasileiro, tivemos ontem em Fortaleza, a vitória do Fortaleza, frente ao Bragantino, pelo placar de três a zero. No Nilton Santos, lá no Rio de Janeiro, o Internacional venceu o Botafogo, dois a zero. Muito bem, Walter Correia, no plantão esportivo, na PP da Rádio Futebol. O lateral vai ficar pro Corinthians aqui, Anderson. Eu sou tímido, você sabe disso. O importante é a presença, mas eu sou tímido. Um forte abraço pra vocês aí. Verdade. Obrigado, Anderson, da IGPC na Sorocaba. Um beijo na Visséria e no Jean aí. Depois quero ver o que você tá colocando aí, hein. Afinal de contas, né, é importante a gente ver essa carne sendo fritada, assada aí. Linda essa Marília Berazate, tá aí, ó. Placar é de zero a zero, nada ligou os amigos torcedores aqui no futebol, no futebol ao vivo. A jogada vai ficar aqui pela amiga direita pro time do Corinthians. O Corinthians tá errando demais, hein. Você tá vendo o jogo pela TV aí? Tá errando demais o Corinthians, pelo amor de Deus, hein. Hein? E até ele tem futebol em voltinho, diga. Logo mais pelo Campeonato Brasileiro, teremos na Vila Belmiro, Santos e Flamengo. No Couto, Pereira, Coletiva e Esporte. Em Goiânia, Atlético e Ceará. Muito bem. A bola rola no fim de semana, esportivo no futebol ao vivo. O jogo tá parado aqui. Ela vai ficar na marca de quase 24 voltas. O ponteiro dessa primeira etapa. Placar é o Fri 0 a 0 aqui. Mas tá 1 a 0 pro time do São Paulo. 1 a 0 pro São Paulo no mais tarde do Amorumbi. E o futebol é ao vivo. Vários alus chegando aqui. Quero ouvir você, viu. É. Onde é que você tá ouvindo a minha transmissão? Nós estamos ao vivo no Facebook, né. Deixa eu mostrar aqui o Facebook. Estamos ao vivo no Facebook. Pra que você também navegue comigo aqui, não é? É. Eu tô sempre aqui, ó. Ali. Estamos ao vivo no Facebook. Deixa eu mostrar pra você aqui. Pra mostrar que a nossa transmissão é interativa, né. Olha eu ali, quer ver? Olha lá. Eu tô ali, ó. Olha lá. Eu tô ali. Tem som também isso aí? Tem. Tem som também aqui, ó. Placar é de 0 a 0. Ei, Walter Corrêa. Eu esqueci de falar bom dia pra você, Votinho. Bom domingo pra nós todos, né, Chávez? Inclusive, principalmente, para o ouvinte que tá ligado com a gente. Muito bem. Essa galera que vai mandando o alô, gravando vídeos, né. Descendo aqui em primeiro lugar na temporada 2020 do Campeonato Brasileiro, né. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui também com a minha transmissão no aplicativo. O futebol ao vivo, né? Estamos juntos aqui na PP também, ó. Não é? Deixa eu checar aqui um negócio. Ah, tá tudo certo aqui no aplicativo também. A bola tá rolando. Autorizado. Léo, Léo na bola. Levantamento na entrada da grande área. Vai bater, vai bater, deu na zaga. Cobertura fica sendo solta pela minha direita de novo no seu campo de defesa. Aqui no futebol ao vivo. Aliás, eu tô pedindo pro querido Everton, né. O Everton, ele é o suporte, é o proprietário da Virtus.ag. Ô, ô, Everton, por favor, cara. Grava um minutinho aí pro intervalo pra gente. Se possível, até um vídeo, se você quiser fazer com o telefone em pé. Pra explicar pra esses nossos internautas como é fácil ter um aplicativo de rádio, viu. Você que é um profissional liberal, você que tem um restaurante, uma loja. Né, Everton? Pede pra alguém do departamento comercial mandar um áudio pra gente. Ou até um vídeo com o telefone em pé pra gente colocar aqui no intervalo pra explicar como é fácil. O vídeo, ele vem com o telefone em pé desse jeito aqui, quer ver, ó. Deixa eu mostrar como é que vem a gravação do telefone em pé. O legal é que você pode, inclusive, gravar com a camisa do seu time. Olha aqui, ó, ó, ó o Kelvin. Mas que é o Kelvin. Tudo bem, aí, Kelvin, né. Camisa do Flamengo, porque hoje é tarde tem jogo, hein. Valeu. Aê, meu garoto. Obrigado. Você viu que interessante. Aí, com a camisa do time dele, cara. Essa é a grande maneira da gente falar mais com o torcedor, né. Ser mais interativo essa transmissão. Mas aí o jogo, Jarbo. O jogo é um detalhe, filho. O jogo fica um detalhe aqui, ó. Placar de 1 pro São Paulo, 0 pro time do Corinthians. Cobertura do Campeonato Brasileiro pra você pela app da Rádio Futebol. Deixa eu ver quem mais tá mandando um vídeo pra gente aqui, ó. Tem vários vídeos chegando aqui. É legal você fazer essa gravação com o telefone em pé pra mostrar o distintivo do seu time, né. Não importa se é São Paulo e Corinthians que tá jogando. Mostra aí. O Kelvin não colocou a camisa do Flamengo aí? É. Esse é o grande Twitter da nossa transmissão. Paulinho Boia. Paulinho Boia dominou na entrada da grandeira. Bateu pro gol. Cássio! Segura o goleiro do Corinthians. Aí, ó. Você viu? Deu bobeiro. O cara enfiou. Petalho aí. Quase que a bola entra. Sede Clay sai com o Cássio. Saiu na tentativa. Recomeça o time do Corinthians pela amiga direita com Gil. Gil pra Fagner. A tabela fica de novo com o time do Corinthians pela amiga direita. Campo de defesa. Solta pra Ramiro. Ramiro vem com Lisieiro. Lisieiro. Abre a tabela. Fica de novo pela amiga direita. Campo de ataque pra Arauz. Arauz. Rolou na entrada da área. Caiu. Para, para, para. O Arauz ficou caído. Jogo tá parado. Amigo torcedor com a chegada de Arauz. Jogo tá parado de novo pela amiga direita. Campo de defesa. É falta. Corinthians 0. São Paulo. No estádio do Morambi. E hoje tem a partida final da Liga Nacional entre Corinthians, né? Representado pela Playroom Brasil contra o Rose Boys. Aliás, no intervalo, eu queria que o Vinícius fosse possível. Vinícius, vem com um assunto aqui, né? Nesta final. Final de contas, nós teremos a final hoje do X11. Liga Nacional também no YouTube. Abraço aí, Vinícius. Tamo junto a partir de 8h da noite pra transmissão desse jogo. Tietchan caminha com o Diego Costa pela amiga direita. Faz a ligação com o Igor. Passa por dentro. Escapa na marcação. Hernandes estica a perna. Abre pra Pablo. Já no campo de ataque. Subiu. Rolou pra Danila Verá. Pra entrada da grande era. Daniel dominou na entrada da área. Pra chegada ali. Jogo recupera. Volta pro time do Corinthians. A tabela fica de novo pra tentativa de Arauz. Arauz vem com o Fagner. Fagner pra Jogo. Jogo pra Arauz. Pra entrada da grande era. Pode bater daí. Sai daí. Sai da marcação. Hernandes do Boia. O Corinthians vem pela amiga direita. Amigo torcedor. A nossa direita no estádio do Morumbi. Estamos caminhando pra marca de 30 já na primeira etapa. Recuperou. Ederson. Bateu na bola. Caiu. Feou. Parou o jogo. Pó para parar. Pó para parar. O Boaziro chegou. Cortando a trajetória da bola pela amiga direita. O árbitro tá parando o jogo pra apontar. Irregularidade. Jogo tá parado. Tá parado o jogo no Morumbi. Tem jogo aí pela série A. Quais os jogos aí? Aliás, a série A do brasileiro tá bola rolando. Claro. O Paulista também tem bola rolando. Aí o Walter Correa. Hein? Pela série A2 em Sorocaba tem São Bento e Monte Azul. Lá em Moisés do Carelli, o Red Bull Brasil e a Portuguesa. Todos os dois jogos 0x0. Muito bem. Que hora que joga o São Bento, hein? É horas do São... Eu vou perguntar pro Walter Correa. Ô, Walter, que hora que joga... Que hora que o São Bento joga aí, Valtinho? Depois você confirma pra mim aí, viu? Vai ser muito legal saber disso. Viu, Anderson? Já já a gente manda um vídeo numa ilha. A gente vai pra uma ilha. Vai fazer um churrasco com a ilha hoje. Daqui a pouco a gente faz um vídeo aí pra mandar pra vocês. Beleza. Vou aguardar, Anderson. Ela tá com a Marina Belazate no seu barco. Água dentro. E tá ouvindo a nossa transmissão. Aparece Lizeiro. A tabela fica pela amiga direita pra chegada de Tietê. Tietê recupera da tentativa de ilha. O Lize acontece. Ela vai ficar pela amiga direita outra vez pro time do Corinthians. Sair jogando, amigo torcedor, mais tarde, no Borumbi. Mas que calor, hein? 30 graus a temperatura na zona sul de São Paulo. E nós no camarote da Gran Brasil pra mais uma transmissão esportiva. A Gran Brasil tem camarote no campo do Palmeiras, no Corinthians e no Morumbi, viu? Revenda Jaguar, revenda Land Rover, revenda Toyota e Hyundai, viu? Obrigado a todos aí da Gran Brasil pela oportunidade e pela parceria nesses tempos todos de futebol rolando. Jogo tá parado, parada técnica. O Hernanes cobrou falta um pro São Paulo, zero pro time do Corinthians. Essa parada técnica aqui, pros caras tomarem uma aguinha, né? É, não é? É pra tomar uma aguinha. O tempo vai passando. A rádio futebol marca. Intel confirma. Amigo torcedor, Intel vai confirmar o tempo no jogo. Estamos com 31 voltas do ponteiro nesta primeira etapa. Computadores com processadores Intel. Os vídeos já localizados, ponto com, ponto BR, tem vídeo geolocalizados. O mundo te vê num clique. Girando pra cara. Série A, Campeonato Brasileiro, temporada 2020 no Morumbi. O São Paulo vai vencendo o Corinthians, 1 a 0 aqui, viu? Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020 o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento. Vídeos geolocalizados. Seus produtos à venda em vídeo, em destaque na frente do seu concorrente. Vídeos geolocalizados. O Mundo TV num clique. O Brasil. Pois é, sou eu. Eu tô aqui, ó, no app da Rádio Futebol, ou uma das emissoras que integra a rede FPI. A primeira rede de rádio só com rádios na internet. A produção tá dizendo aqui, hoje, passamos de 200 web rádios retransmitindo a gente. Olha que legal. Se você tem um app de rádio aí e quer retransmitir a nossa voz em dia de jogos, né? Retransmitir o aplicativo do futebol ao vivo, entra em contato com a vitus.ag. A loja de aplicativos mais interativo do Brasil, amigo torcedor. É o futebol ao vivo. A jogada vai ficar aqui pela meia-direita pro time do São Paulo, que vai sair jogando ou não com muita pressa, não é? Além desse jogo, o que que tá rolando aí, hein, Walter Correia? É andamento, viu, Jarbas? Lá no Walter Ribeiro, em Sorocaba, São Bento, zero. Monte Azul, também zero. Opa, o meu São Bento tá jogando, zero a zero, placar. E na série tem outro jogo da série A2? Também é andamento. Lá em Piracicaba, 15 e Penapolense. E também lá no Lipo Morsa, portuguesa e voto poranguense. Todos os dois jogos também, zero a zero. Muito bem, Walter Correia, tá aqui no PP da Rádio Futebol e no Plantão Esportivo mais bem informado do Rádio Esportivo Brasileiro. Tamo junto aqui, ó. Depois de muitos anos, né? E juntos de novo aqui no ar, Walter Correia. Que prazer ter você aqui, cara. A jogada vai ficar outra vez pela direita. Vai rolar a bola depois dessa parada técnica. Hernandes bota por dentro, a tabela fica de novo pela amiga esquerda pra tentativa de Tietê. Tietê recupera, rola a bola de novo pela amiga direita com a chegada de Gabriel. Na tentativa com o Cantigio, o Cantigio vem, recupera na tabelinha, volta com o Igor Vinícius de longe. Tocou pro Thiago Roupe, a tabela fica na esquerda de novo pra tentativa de bola. Tentou bater pro gol, bateu travado na zaga. Ela vai ficar outra vez pro time do São Paulo e toca o Igor Vinícius. Aqui pela amiga direita, de novo no seu campo de defesa, amigo torcedor. E o futebol é ao vivo. Deixa eu botar também o link aqui, ó. Pra que as pessoas possam ouvir a gente também em várias partes, né? Colocar aqui, tô no ar, www.radiofutebol.com.br Opa! É o futebol ao vivo pra você navegando aí, ó. Deixa eu dar um abraço pro seu Roque, pra Dona Cida, estão lá no seu refúgio no interior. É legal isso aí, né? Uma chacrinha gostosa, com água corrente. Um abraço, seu Roque. Alô, Dona Cida! Tão navegando e curtiram o app da Rádio Futebol. Aparece Gil, 35, o tempo vai passando, uma zero. O São Paulo vai vencendo o jogo. Ô, ô, Vinícius! Pera, o Vinícius já fala. Ramiro! Ramiro! Dominou na entrada da Grandiana! Bate, bate o coração! Gol, 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 gol! 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 Gol, 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 gol do Corinthians! Corinthians em quarto jogo no estádio do Colômbia, aos 35, aos 35, gol, 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 tricolou, gol do Corinthians pra cima do São Paulo. O campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias de mim. Tu és o orgulho De quem? Ah, meu garoto! Em parto, Corinthians, no clássico do Vestadio do Morumbi 36 passados, etapa primeira Tá tudo igual, Vestadio Cícero Pouco, Rio de Janeiro Sempre altanheiro Desde o Brasil O clube mais brasileiro Clube mais brasileiro, Corinthians, empato o jogo O efeito que essa bola ganhou, né? Sobrou pro Ramiro que na corrida ganhou do Lisieiro Chegou à frente na corrida e bateu pro fundo do gol Ele ajeitou essa bola pra chegada, né? Eu acho que o jeito que ele queria bater Era chegar e botar força na bola mais alvoi Ô Vinícius, hoje tem a final do PES aí, cara! Bom dia! Boa tarde, Jarbas! Boa tarde! Tudo bem? Queria convidar todo mundo aí que tá acompanhando a Rádio Futebol Pra acompanhar hoje, às oito horas da noite No canal Liga Nacional de PES no YouTube Uma grande final Corinthians vs. Rosen Boys Na ação, nosso querido Jarbas Duarte Uma bela final, viu Jarbas? Uma competição que começou aí com 33 equipes Legal! Grandes equipes do cenário do Modo X11 Do Pro Evolution Soccer E hoje será grande final Um belo jogo, viu? Vai ser uma partidaça, viu? Olha a chamadinha aqui, ó Corinthians e Rosen Boys Hoje, oito da noite No canal da Liga Nacional Na minha rede social, depois, durante a transmissão Um pouquinho antes, claro Eu vou estar aqui, divulgando Mandando o link pra que você curta com a gente Essa super transmissão do PES Onze contra onze Vai ser legal Um a um Tá o placar do estádio do Morumbi Amigo torcedor de você Curtindo o nosso app da Rádio Futebol A jogada vai ficar aqui pela minha direita O Corinthians não tem muita pressa, né? Estamos com quase 40 voltas 40 voltas desta primeira etapa Um a um Um a um O que tem de corintiano feliz aqui? É um negócio impressionante Tem gol aí? Na série A2 aí, ô Walter Correa? Em Taubaté É gol do São Bernardo São Bernardo 1, Taubaté 0 E na rua Javari Lá em São Paulo O Juventus vence o Atibaia 1 a 0 Muito bem Walter Correa De olho nos outros jogos Pra que você seja aqui o internato informado Metade do campo Vai ficar o time do Corinthians Mas aí o árbitro diz que é uma falta Pro Boia cobrar A jogada vai ficar A jogada vai ficar outra vez 40 você vai ouvir a volta Das marca de 40 Já já No estágio do Morumbi Uau É falta a pena Amiga direita Fagner vai pra cobrança Fagner é pro Corinthians cobrar O Ju levantou os braços Na entrada da grande área Prepara-se pra cobrança O time do Corinthians O Ramiro saiu da falta O Fagner vai pra cobrança Lado direito Gol da direita No estágio do Morumbi Fagner Levantou o Ju na entrada Da grande área O Ju levantou os braços Aí ficou reclamando E aí Acabou indo pela linha de fundo Sem nenhum perigo Tiro de meta Até contém o árbitro Ele reclamou Eu não sei do que Confesso que eu não sei Do que o jogador Acabou reclamando E a bola Acabou indo pela linha de fundo Tiro de meta Pro time do São Paulo Cobrar 40 voltas Você vai ouvir o toque Amigo torcedor Aqui no futebol ao vivo Diga Marcão Carlos Eu não sei Porque todo esse trabalho Foi muito bem A Neuze Nesbach A posição era legal Muito bem Desculpa Que lance você está falando Aí Marco Não entendi Depois você me fala Qual o lance aí A recuperação volta Pela amiga direita De novo Dizia acontece Jogo está parado De novo Jogo está aqui Pela direita 40 40 voltas Amigo torcedor O tempo vai passando A Rádio Futebol Marca Intel confirma Estamos com 40 voltas Do ponteiro Da primeira etapa Computadores Com processadores Intel No Brasil Você encontra Só você digitar aí No nosso país Vídeos Já localizados .com.br Você tem todos os detalhes Onde tem um computador Com processador Intel Vem comigo Que eu vou girar o tempo E o placar do futebol Show Girando Placar Série A É o campeonato brasileiro Com bola rolando No estádio do Morumbi O São Paulo vai empatando Com Corinthians Do clássico Viu? Nilson Ribeiro É isso aí Jarbas Duarte Em 2020 O futebol é ao vivo E no aplicativo Oferecimento Vídeos geolocalizados Seus produtos A venda em vídeo Em destaque Na frente Do seu concorrente Vídeos geolocalizados O Mundo TV Num Clique Pois é Sou eu Eu tô aqui Uma unha Placar São Paulo e Corinthians No estádio do Morumbi No futebol ao vivo A jogada vai ficar Outra vez aqui Pela minha direita Campo de defesa Eu até perguntei Pro Marco Sobre o assunto Que ele falou Eu concordo com você Demorou muito Pra sair Segundo o Corinthians Mas o importante É que o Corinthians Ficou feliz da vida Não é? E o São Paulo Ele ficou triste? Calma Que tem muito jogo Pela frente ainda Não é? Uma unha São Paulo e Corinthians No estádio do Morumbi Mais mensagens chegando Pra gente fazer A nossa transmissão Mais interativa Do que nunca Eu curto pra caramba Quando você manda alô Eu curto demais Curto pra caramba A final do PES Que vai acontecer hoje Eu queria que você Visse isso aqui Olha a chamadinha aqui Deixa eu ver qual é o jogador Que vai falar Na transmissão aqui Da reta final Quem é que está na linha aí? Fala galera Beleza? Aqui é o Agnoyer Goleiro do time Rosenboys A gente vai ter uma grande final aí Contra Play One Brasil Agora no dia 30 Às 8 horas da noite Contamos com toda a torcida de vocês Espero que vocês estejam lá Tamo junto Vamos Rosenboys Vamos Rosenboys e Corinthians Às 8 da noite No app da Rádio Futebol Aparece Léo Ele caminha pela amiga direita Léo Pelé Domina pela amiga esquerda Vai fazer o levantamento Ele bora pela entrada Da grande área Abre pra Liseiro A tabela fica com a tentativa De Gil Gil tocou nela Rolou Pela amiga direita Pra Ramiro Ramiro vem A tabela vai ficar de novo Na entrada da grande área Pra Tchê 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 Pra Ramiro Léo um pouco mais atrás Abre pra Liseiro O São Paulo prefere voltar um pouco Mas que Tá empatado Não segura a onda aí O São Paulo volta A jogada do campo de defesa Tem bola rolando mais tarde Aí o voltinho Na Vila Belmiro Às 16 horas Tem Santos e Flamengo já Muito bem Aliás um belo jogo à tarde Mais uma bela partida Do complemento Na rodada do fim de semana Pablo na bola Rolou Cometeu falta Jogo tá parado É falta Jogo tá parado Mais uma falta Sendo anotada Pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza O paulista Flávio Rodrigues O árbitro Pede que essa falta Seja cobrada Com mais rapidez Mas não tô nem aí Né Não tá nem aí O jogo tá parado O que mais tem A tarde aí O Votar Corrêa Às 16 horas Lá no Couto Pereira Coritiba e Esporte Muito bem Em Goiânia também tem Né Votinho Pois é Lá na capital De Goiás O Atlético Pega o Ceará O jogo também começa Às 16 horas Muito bem Vários jogos Às 4 da tarde A jogada do Ramiro Foi aqui pela amiga direita Tava até sozinho Na bola Né Acabou pisando E ninguém chegou Né Nem chegou De companheiro Mas chegaram dois Né Dos aniversários E o jogo tá parado aqui É uma outra falta O tempo vai passando Amigo torcedor Estamos completando aí O tempo do jogo Que você ligado Na minha transmissão Na PP da Rádio Futebol Né Estamos no finalzinho Do jogo No finalzinho Deste primeiro tempo Falta 45 O tempo vai passando Amigo torcedor Pela amiga direita Sid Clay Pela amiga esquerda Pra Ederson A cobrança Foi feita Na entrada Da grande Ela tirou pro gol Hoje Essa bola Foi parar Onde essa bola Foi parar Foi na calçada Da Giovanni Grunck Não foi Essa menina Que passa aqui Na lateral do Moro Bicha Mas Giovanni Grunck Você acredita Que eu morei Nessa avenida Aí Anos atrás A Filpo Morei aqui Nesse lugar Aparece Sara Caminha de novo Pela amiga direita Quando eu falo Sara Quando eu falo Sara Não estou falando De mulher nenhuma Não Não estou Não Gabriel Sara O nome do cara O jogo está parado Você viu Quanto é que vamos Aí Levantaram a placa Vamos a cinquenta Mais cinco voltas Colocaram a mais Aqui no jogo Essa revanche De lance Aí O Volpe Levou Um vario de bola O Ramiro chutou Totalmente desequilibrado E fraco E quase que a bola Entra Quase que a bola Entra Vai ficar aqui Pela amiga direita Outra vez Pro time do Corinthians A sair jogando No finalzinho Nesse primeiro tempo Da minha Na verdade Errado Tentou fazer O conserto Na jogada Mesmo assim Escapou Voltou Para Gabriel 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 Erra Volta Pela amiga direita O Gabriel Sara Teve outra oportunidade De chegar cara a cara Com o goleiro Já diria Reinaldo Costa Ele a bola O goleiro Gol Grande Reinaldo O Reinaldo Sempre está ouvindo A gente que pode Aqui Eu vi que agora O atacante Do time do São Paulo Ficou cara a cara Com o goleiro Eu sempre falo aqui Reinaldo Você me permite Usar essa frase Ele a bola O goleiro Gol Ah Reinaldo Saudade de você Saudade de ouvir O Reinaldo Costa em cruzeiro Aqui o São Paulo Vai empatando Com o Corinthians Placar de 1 a 1 Quase 48 A jogada fica de novo Pela amiga direita Aparece taberando Conduz na tentativa de bola O Hernanes O espaço é bom Com a chegada de Lisieiro Ganha espaço Ganha terreno Pela amiga direita Evita a saída de bola Pela lateral Na marcação 48 O tempo vai passando Vai acabar o primeiro tempo Agora com o Léo Léo Pelé Na bola Rolou pela amiga direita Abre na meia esquerda Para Lisieiro Lisieiro Tocou na bola Vai bater para a entrada Na área Bloqueada Da passagem Ela vai ficar aqui De novo Pela amiga direita Amigo torcedor Para sair jogando 1 a 1 É o placar Confirmado então O Cidclay Manda Manda muito longe Do gol aqui O chute que ele deu Na bola Que chance boa De fazer o gol De desempate Não é? Você concorda comigo Você que está vendo O jogo aí Placar de 1 a 1 Vai acabar O primeiro tempo No mais tarde Oromorumbi Você aqui No futebol Ao vivo O jogo está parado aqui Mas que demora Para sair a bola Parece que os caras Não querem Se parar mais Essa bola Nós vamos 70 60 Não é? A jogada vai ficar Aqui pela amiga direita De novo No seu campo de defesa Não tem muita opção Para sair aí Com o Cantijo Rola a bola Pela amiga direita O time do Corinthians Ganha espaço Ganha terreno Vai aqui pela direita Tem gol Fala o José Jucarelli Em Campinas E é da portuguesa De desportos Douglas Portuguesa 1 Red Bull O Brasil 0 Gol da portuguesa Obrigado Walter A gente fica sabendo Dos outros jogos Graças ao Walter Correa Não é? Está de olho no jogo São Paulo e Corinthians 1 a 1 E o Valdinho Do plantão esportivo Na PP Fica de olho Nos outros jogos Aparece Tchete 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 Pernandes A tabela Fica de novo Pela amiga direita Na tentativa De embora De entrar na área Volta Hernandes Soltou para Pablo Pela amiga esquerda Sobrou na jogada Abre para o Gil Para a entrada Na grande Ela vai bater Chegou Faz para o Cacho Que saiu Do gol Para fazer a defesa Mais uma volta Para encerrar O primeiro tempo Amigo torcedor 1 a 1 É o placar Do Estário Cícero Pompelo E Torre do Morobi Vai acabar O primeiro tempo Corinthians volta Campo de ataque Bola lançada Com a tentativa De Ju Ju erra 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 o Ju Erra o Ju Ela volta Com Hernandes Segura um pouco O time do São Paulo Já pela amiga direita Ganha espaço Bota o pé Esquadu na bola Para Igor Vinicius Igor Dominou Na entrada Da grande A cruzou Na entrada Da grande A reagiu No meio Do caminho Botou essa bola Para fora Foi pela linha Lateral Arremesso Marual Está apontando Marbetro Vai acabar O primeiro tempo No Morobi 1 a 1 É o placar Você está gostando Do clássico Aí é? Depois você grava Um vídeo aí Com o telefone Em pé Para saber O que você está Fazendo aí Com saudade De volta Eu vou De ler Cadê o voltinho Valter Vanderlei Nosso querido Goiabinha Está sempre Comigo aqui Acordou tarde Hoje Amigo 1 a 1 Está o jogo No Morumbi São Paulo E Corinthians Onde é que você Já está almoçando Já está almoçando Aí o voltinho Quero ver você Um vídeo Áudio Você é nosso convidado Sempre aqui Valter Vanderlei O querido Goiabinha Está aqui Corinthians Está ligado Na minha transmissão Do futebol Ao vivo O jogo está parado Aqui o árbitro Vai finalizar O primeiro tempo Foi bom Aonde Valter É na série A 2 Em São Caetano do Sul Que já está classificado Gol de Alex Reinaldo As 40 do primeiro tempo São Caetano 2 Osasco Valter Muito bem Valter Quando Apita o árbitro Acaba o primeiro tempo No estágio No Morumbi 1 a 1 Está vendo aqui embaixo É 1 a 1 São Paulo E Corinthians Eu volto já já Viu A emoção está no ar A rede vai balançar E o povo se contagia É festa por todo o Brasil Corações vão abrir O tempo é de alegria Não tem coração Que aguente Essa vontade presente De se ver mais um gol É a jornada esportiva No seu rádio Com força total É a jornada esportiva Mostrando a garra Do nosso futebol Olê, 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 olê Jornada esportiva Pra você Olê, 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 olê Jornada esportiva Pra você Olê, 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 olê Jornada esportiva Pra você Olê, 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 olê Jornada esportiva Pra você É isso aí Jarbas Duarte Em dois mil e vinte o futebol é ao vivo E no aplicativo Oferecimento Rota, rastreamento e monitoramento Os carros da sua família e empresa Protegidos vinte e quatro horas por dia Mundo Color Personalité Agência de turismo que garante o melhor preço Segurança e apoio durante a sua viagem Virtus.ag A melhor agência de aplicativos do Brasil O seu app em todas as plataformas Virtus.ag Apsia Academia A academia com medicina integrada Vídeos geolocalizados Seus produtos à venda em vídeo Em destaque na frente do seu concorrente Vídeos geolocalizados O Mundo TV Num Clique Rádio Futebol Rádio Futebol Ao vivo É chão de bola Vídeos geolocalizados Vem aí, mais uma Jornada Esportiva O time mais premiado dos aplicativos esportivos do Brasil Se é interatividade Se é emoção Se é profissionalismo Se é a narração em cima da bola Jornada Esportiva Jornada Esportiva A primeira e única rede de rádio Só com rádios da internet Essa ideia ele teve primeiro Uma rede de rádios só com web rádios Passam de 500 web rádios Que tem o nosso som em dias de jogos Vem aí, um dos mais conhecidos Narradores Esportivos do Brasil 35 anos no ar Na sua carreira Três Copas do Mundo Dois anos de Fórmula 1 Dez anos de Gigantes do Ring Pela TV Gazeta Boxe pela Rede TV E a tão famosa WWE A Luta Livre Americana Pelo SBT E desde 2008 Aqui no seu celular E ultrapassando a casa dos 5 milhões de downloads Esta é a Rádio Futebol Ao Vivo O aplicativo criado pela Virtus De maior audiência dentro e fora do nosso país É muita emoção conectada O seu celular a partir de agora É nosso Porque vem por aí O maior O maior grito de gol do Brasil Jarbas Duarte Jarbas Duarte Muito bem Intervalo de jogo no estádio Oroborombi O São Paulo vai empatando com o time do Corinthians Espero pra cá De 1 a 0 O complemento de mais uma rodada Do Campeonato Brasileiro da temporada 2020 Eu vou trazer alguns convidados aqui Pra participar da nossa transmissão Aqui no Futebol Ao Vivo Intervalo de jogo Estamos com 4 minutos pro meio dia Tem gente saindo pra almoçar Que bom que os restaurantes estão abertos novamente Graças a Deus Fala a verdade Muito legal né Ver as mesas de novo Os restaurantes abertos Deixa eu trazer um parceiraço Esse aplicativo da Rádio Futebol Foi criado pela Virtus.ag A loja de aplicativos do Brasil E eu sempre registro aqui os alôs né Porque é muito importante a gente trazer Um internauta que navega sempre com a gente aqui E manda sempre alô né Aí eu falo Jarbas Como é que funciona isso? Quem pode ter um aplicativo? Tô com o Everton Que é proprietário da Virtus Tudo bem Everton? Bom dia Oi Jarbas, bom dia E eu tô acompanhando a programação aqui E eu peço obrigado até pelo espaço aí Que você tá fornecendo Mas só respondendo a sua pergunta Para o tema lá de ter um aplicativo Hoje o aplicativo é basicamente Um sinônimo de facilidade Ter acessibilidade, ter acesso Então pra pessoa Que gostaria de entrar nesse mercado De ter acessibilidade De interação O que ela precisa Até é planejamento Porque hoje dá pra fazer aplicativos De alto valor agregado De baixo custo De maneira super simples Apenas tendo definido O que a pessoa precisa Pra poder fazer o seu aplicativo Muito bem Everton Eu vou deixar mais um trechinho Do comercial Da chamada Dos aplicativos da Virtus Olha que coisa legal Quais são os desafios Do seu negócio Como encarar esse mercado Você que tem uma empresa É muito fácil A sua empresa vai ter Muito mais mobilidade Com o seu cliente Notificações Fala tudo da empresa Contatos, fotos, vídeos Muito importante E tem várias opções Que você pode criar Inclusive no aplicativo Vai ficar muito bonito Igual o nosso aplicativo Da Rádio Futebol A sua empresa Ou se você é um profissional liberal Restaurante, pizzaria Ali é hotel Gourmet Aí é pra restaurante Que coisa legal E muito mais Muito legal São possibilidades Que o aplicativo proporciona E fora aquele contato Que você vai ter Com o seu cliente Não é isso? Virtus.ag A loja de aplicativos Do Brasil Ah meu garoto Obrigado gente Eu sempre quando O aplicativo está fazendo Quanto tempo já Everton 2013 né Já tem pra 7, 8 anos Aliás vem aí O Everton me disse Vem aí um novo aplicativo Do app da Rádio Futebol O aplicativo esportivo Mais interativo do Brasil Muito bem Ó Internautas que navegam comigo aqui Estão mandando alô Porque a gente deixou Esse negócio aqui Cada vez mais virtual Né Deixa eu ver quem está Ó o Tomazini está aqui Tomaz Alô amigo Jarba Duarte Você está arrebentando Dá uma maravilha Jarba Duarte Obrigado Tomaz Você está beleza Aliás Você sempre é bom No que faz Meu compadre Jarba Duarte Tomazini Alphaiate falando Um abraço Um abraço Tomazini O Tomazini está candidato A vereador de São Paulo Hein O Tomaz disse que vai trazer aqui A volta do desafio Garo Eu narrei o desafio Garo Na gazeta Vocês lembram disso hein Ô Walter Corrêa Faz um balanço aí garoto Bem Jarbas Pelo Campeonato Brasileiro No Morumbi O São Paulo Vai empatando com o Corinthians O placar 1 a 1 Na Vila Belmiro Às 16 Santos e Flamengo 16 em Curitiba Curitiba e Esporte Em Goiânia Às 18 horas Atlético e Ceará Tivemos ontem No Newton Santos Botafogo 0 Internacional 2 Bahia 1 Palmeiras 1 Fluminense 2 Vasco 1 Fortaleza 3 Bagantino 0 Pela Série B Do Campeonato Brasileiro Às 19 horas Teremos Operário Brasil Em Ponta Grossa Lá no Rei Pelé CSA e CRB Pela Série C No Mangueirão Às 18 horas Remo e Vila Nova Em Campina Grande 13 Ferroviário Em Londrina Londrina e Boa Esporte Clube Teremos ainda Em Porto Alegre Pela Série B Do Brasileiro São José e Volta Redonda Em Brusque Brusque e Ituano Pela Série A2 Do Paulista Jogos em andamento São Bento 0 Monte Azul 0 O Red Bull 0 Portuguesa 1 15 Piracicaba 0 Penapolense 1 Portuguesa Santista E Voto Coranguense 0 A 0 São Bento 2 Osasco Aldax 0 Em Taubaté Taubaté e São Bernardo A equipe do ABCD Paulista Vence pelo placar De 1 a 0 E na Rua Javari O Juventus Vence o Atibaia Pelo placar De 1 a 0 Voltamos Com o maior grito De gol do Brasil É você Jarbas Duarte Muito bem Walter Correia A bola vai rolar No segundo tempo Mas deixa eu mostrar Um negócio aqui Aos domingos Eu vou sempre almoçar Na churrascaria Filito Grill Na Soé Baracé Daqui a pouco Estaremos lá com o Careca Para saborear As delícias Do churrasco Do Fileto Grill Eu quero colocar Aqui o comercial Para você dar uma olhadinha De como é Essa churrascaria Coloca por favor Aqui a matéria Do Fileto Grill Em Araçoiaba da Serra Vamos lá Oi tudo bem Eu vi que você está Navegando aí Procurando uma churrascaria Aqui em Araçoiaba da Serra É isso Vou dar dica para você Fileto Grill Você que é de Sorocaba Vou dar dica Como faz Todo o trajeto Para chegar aqui Vem comigo Vou mostrar o acesso Essa aqui é Raposo Tavares Vem pertinho de Guatemi Final da Cometes No mapa do Google Dá para ver exatamente Onde fica O Fileto Grill A churrascaria Da Araçoiaba da Serra Nesse ponto aqui Do mapa do Google Dá para você ver O pedágio Passando o pedágio Você já entra à direita Quatro reais o valor No quilómetro 112 Você contorna Vou fazer a volta Com você aqui À direita Passamos por cima Do pontilhão Logo na descida Já é Raposo Tavares De novo Interior Capital Passamos por baixo Do pontilhão De novo E no mapa do Google Você vê exatamente Onde fica A churrascaria Fileto Grill Aqui em Araçoiaba da Serra Um lugar muito gostoso De terça A domingo Funciona Inclusive Estacionamento Olha que delícia Do lugar Nada Água na boca esse negócio aí Quem tá pelo Facebook tá vendo as imagens do Fileto Grill E aí, gostou? Ali no Belo Passeio, eles funcionam de terça a domingo Fileto Grill, aqui em Araçóia, para a Serra Apareça Muito bem, aí o Fileto Grill Delícia, né? Deu água na boca, daqui a pouco acabou na transmissão Vou lá com a minha família, pra gente saborear o churrasco do Fileto Grill Vai começar o segundo tempo no Estádio do Morumbi, amigo torcedor Estamos com quase 15 minutos de intervalo Deixa eu ver se o Marco Antônio, o Valtinho Vandele tá aqui falando comigo também? Ah Onde é que o Valtinho Vandele está? Tudo bem, Valtinho? Bom dia Olá, Jabás Duarte Você me acordou Enquanto você me acordou, fui tomar banho Voltei Estamos aqui, olha o tempo, tá bonito aqui Tá lindo, né? E o futebol Tá querido Um a um Vejam só Quero ver você aí gritar o gol do meu time, Jabás Duarte Boa Obrigado, Valtinho Vandele Valtinho tá em Ilha Bela, né? Essa imagem aí do condomínio Você tá em Ilha Bela, né? Isso, Valtinho? É isso que eu falei aqui Vai começar o segundo tempo Amigo torcedor aqui no APP da Rádio Futebol O aplicativo esportivo mais interativo do Brasil, né? Deixa eu ver aqui O Marco Antônio deixou uma mensagem pra gente de intervalo aqui Você achou, você gostou do primeiro tempo da arbitragem aí, o Marco Antônio? Jarbas, ouvinte da Rádio Futebol ao vivo Numa partida onde só teve um time que jogou o São Paulo E o Corinthians achou um gol Ainda numa falha do goleiro Thiago Volpe A arbitragem foi muito tranquila, sem nenhum erro Muito bem a assistente Nelson Nesbach na validação do gol do Corinthians E uma partida que todo árbitro quer Muito fácil de apitar Muito bem, Walter Correta informações também aqui O Marco falou sobre esse primeiro tempo, né? Amigo torcedor Deixa eu dar uma boa tarde aqui pro internauta Que navega comigo e vai mandando o alô A gente vai digitando aqui E vai conversando com o internauta, viu? Aquele que manda só a mensagem Peço pra gravar um vídeo, né? Pra gravar um alô Na nossa transmissão esportiva Vai começar o segundo tempo Por uma estádio no Morumbi Você navegando e curtindo o app mais interativo no Brasil Vai mandando o alô aqui, hein? Onde é que você navega comigo aqui, hein? Deixa eu aproveitar pra mandar um alô aqui Ou mandar um alô pra um cara Que sempre acompanha o nosso trabalho Alô, Reinaldo Lombardi Ô, Reinaldo Quero ouvir sua voz na transmissão aqui, cara São Paulo e Corinthians A bola vai rolar no segundo tempo No futebol ao vivo Amigo torcedor Olha, eu confesso pra você Que eu não sei como acaba Mas sei exatamente quando começa Traz e Mendonça A mudança Começou Rádio Futebol ao vivo Pois é, sou eu Eu tô aqui, ó No app da Rádio Futebol Alteração pro seguro-tempo Só o Corinthians, né? O Arauz Tá indo embora Tá entrando Luan Alteração do time Amigo torcedor do Corinthians A tabela fica de novo Pela amiga direita No campo de defesa Quem toca na bola de novo É a chegada de Ederson A tabela fica de novo Pela amiga direita No seu campo de defesa Alô, Beto César Cê tá me ouvindo, né, Alberto? Ouvindo cê tá, né? Então, relaxa, meu amigo A tabela fica de novo Pela amiga direita Solta pra CD Clay CD Clay vem pra tabela Recupera pela amiga direita Vai fazer a ligação de novo Pelo corredor central Com a chegada ali Luan Um pouco antes da metade do campo Pra chegada na direita Campo de defesa Deixa eu mandar um abraço aqui Pra Lu e pro marido, né? Eles são É... Da Matuto, né? Emporio Matuto Ô, gente boa De Belo Horizonte Um abraço Do tamanho do Brasil Um abraço aí, viu Lu? Dá um abraço no maridão aí Matuto Emporio Matuto A galera que tá chegando em Sorocaba Com um trabalho muito legal Aquele queijinho gostoso De Minas É, eles tão aqui, ó E nós estamos No Morumbi Pra cobertura de mais um jogo Beijo pra vocês dois aí, ó A tabela vai ficar Pela amiga direita Círculo central Vai ficar lá atrás Pra chegada do goleiro Duas voltas Do ponteiro Nesta etapa final Amigo torcedor Placades Um pro time do São Paulo Um também pro time do Corinthians Jogada vai sair Pela amiga direita Mas não tem muita pressa Pra sair jogando outra vez Amigo torcedor O time do Corinthians No estário Cícero Pompeu De Toledo Morumbi A jogada vai ficar aqui Pela amiga direita, né A Leonor Que sempre acompanha A rede e FPI Cê tá me ouvindo Aonde em Vila Velha E aí, Leonor Bom dia Boa tarde pra você, né Bom dia, Jarbas Bom dia, Walter Tô aqui na escuta Vamos lá Vamos reagir, Coringão Vai lá Grita um gol bonito aí, Jarbas Obrigado Beijo pra vocês É a Leonor de Vila Velha Conto pra você, Leonor Obrigado Leonor Tá sempre aqui com a gente Aqui, é muito gostosa Ouvir a sua voz aqui, viu Leonor Em Vila Velha Ligada na transmissão Corinthians vai empatando Com o time do São Paulo No estário do Morumbi Demora um pouquinho O São Paulo ficou com a bola aqui Mas o jeito que o Léo tocou na bola Foi forte até Mas Ela acabou saindo Linha na tela O arremesso manual Tá apontando o árbitro Amigo torcedor E eu tô esperando O seu vídeo com o telefone em pé Aqui Pra gente aproveitar essa transmissão E mostrar onde é que você tá Onde é que você curte A nossa transmissão No APP da Rádio Futebol O APP mais interativos do Brasil Bom domingo pra você Nós estamos no mar São Paulo Corinthians também O Cadê Quero ver você com a camisa do seu time Mostrando aqui, ó Aparece por dentro A jogada fica pra chegada De Paulinho Paulinho Boia Vem na bola Recupera a pé na meia Direita Abriu Abriu Na entrada da grande área Vai disparar pra entrada Na área O Gil chegou atrasado Voltou pra Ramírez Botou o pé direito na bola Bate errado na bola A tabela fica de novo Pena amiga direita Com a chegada na intermediária Do time do São Paulo Ataca o São Paulo Vem de novo o tricolor A tabela fica com o Igor Igor vem Recupera Mas aí o lateral do São Paulo Ficou caído O árbitro tá parando O jogo Pra apontar a falta O jeito que o Léo Bateu agora há pouco Às vezes eu me pergunto O cara ganha uma grana A minha filha Marília Ela sempre faz a pergunta Assim, ó Pai Ele ganha pra isso? Ele ganha pra isso Marilinha Às vezes Não dá pra entender, cara É fácil de bater na bola O cara parece que precisa Botar o pé na forma Já viu isso aí? O Coutures das Antigas Falava Falava Um bota o pé na forma Olha o Pablo Dominou na entrada Da grande Levantou Pra cara O gol Testou Cássio Tapa do Boleiro do Corinthians Com a mão direita Vai pra escanteio Pro São Paulo cobrar Que bola, hein? Ô, louco Quase que essa bola entra Tem um gaúcho Vindo a gente aí Quem é? Alô, amigo Walter Aqui é o Rogério Gaúcho Do Rio Grande do Sul Da cidade de Santa Cruz do Sul Terra da Oktoberfest E da Festa das Cucas Quero deixar um abraço Aos amigos amazonenses Estou aí Ouvindo o programa Um abraço A todos Saudações Gaúchas Ô, meu garoto Obrigado Aí Faltou Rogério, né? Ô, Rogério Um abraço, cara No sul do Brasil Mandando um abraço Pro Walter Pra mim Obrigado Pelo carinho da audiência É que quando mando O áudio Pro Walter Correia Ele tá na emissora Que ele retransmite a gente Então, por isso que às vezes Fica desse jeito, tá? Mas tá tudo bem O importante é ouvir o internauta A tabela fica de novo Pena bem A direita Campo de defesa O Pablo dominou Mas Ô, Pablo Pelo amor de Deus Aí o cara fala Jarbo Você não narra o jogo inteiro Filho Não Eu faço interativo Mas narrar um lance Assim é vergonhoso Cara Hein? Olha aí Cacho Outra boa saída do goleiro Hein? Pé esquerdo na bola Acabou Acabou O cara chuta pro gol E a bola sai lá Na lateral Filho Pelo amor de Deus Mas será o Benedito É o futebol ao vivo Na PP Na Rádio Futebol A jogada vai ficar outra vez Pela meia-dreita Com o time do São Paulo Não tem muita opção Pra sair jogando, né? Seis voltas Etapa final No estádio do Morumbi É o segundo tempo O mal é o placar O Everaldo Tá dizendo aqui Ô Jarbas Eu moro em Caconde Onde é que fica Caconde, filho? É? Caconde No lugar que ele mora Onde é que fica aí, cara? Obrigado pela audiência Tá dizendo aqui Que baixou a PP 2014? Sério? Ah, meu garoto Obrigado pela audiência, viu? Você que navega aí E manda alô pra gente Joga outra vez O time do São Paulo Pela meia-dreita Bola com o Tietê Tietê recupera Na tabela Volta pela meia-dreita Vai fazer o levantamento De bola Tudo além Da metade do campo Escapou com ele A chegada do Tietê Voltou a jogada Abre Danilo vai lá Recupera na marca De oito voltas Oito voltas O ponteiro da etapa Final, amigo Torcedor Mas demora pra sair, né? Tá um calor Que eu vou falar uma coisa Pra você, viu? Camarote da Grã-Brasil Com ar-condicionado Com toda essa Mordomia, tá? Não tá fácil, hein? Pela meia-esquerda Ramiro fechou Na entrada da grandeira Levantou Pra entrada da grandeira Testou pro gol Pra fora do gol Mas um desvio aí, ó Um desvio aí, ó Escanteio E o Cacho ficou tão irritado, viu? É, calma aí, Cacho Segura aí, filho Prepara-se, amigo torcedor Pra escanteio Quase que a bola entra Liga de fundo Escanteio pro São Paulo cobrar Prepara-se a Gabriel Sara Perde a esquerda na bola Levantou Na entrada da grande área Hernandes meteu até essa na bola E comete falta, Hernandes Jogo tá parado Daqui a pouco a bola rola Walter Correa Teremos três jogos logo mais Santos e Flamengo Coritiba e Esporte Recife E Atlético de Goiás e Ceará Muito bem Eu tô vendo aqui Os jogadores do time do Corinthians No aquecimento, né? Tá o Thiago Nunes Comandando ali Volte com o Michel Macedo O Maicon Macedo Não sei como é que se chama O Bruno Mendes O Piton Quem mais tá ali? O Gabriel Xavier O time inteiro O Juan Oliveira Matheus de Tal O Otero Gustavo Mosquito E o Bozzelli Dá um outro time aí, hein? Tá ali, ó O aquecimento Jogadores do Corinthians Quem é que vai mudar? Quem é que entra? Quem é que sai daqui a pouquinho? O jogo tá parado no estádio Cícero Pompeu Detonei no estádio No Bonumbi, né? Tira uma foto aí Pra gente mostrar isso aí Dá pra tirar uma foto? Pra gente tirar Mostrar essa imagem aí Dos jogadores Do time do Corinthians No aquecimento Depois você vê se dá aí, viu? Eu achei legal Essa imagem aí De a gente Colocar, portanto Paulinho Boia Recupera a Pena Amiga Direita Vai fazer a ligação De novo a Pena Amiga Direita Com a chegada de Tietê Tietê na bola Rola a bola De novo a Pena Amiga Direita Vai bater Abre pra Léo Nathel Léo Léo Nathel Chegou atrasado na bola Ela acabou ficando Pela Amiga Direita Outra vez Pra chegada No time do São Paulo Sai jogando Pela direita Campo de Defesa 1 a 1 O tempo vai passando E você ligado Na Amiga Transmissão Estamos chegando A marca de 10 voltas Do Ponteiro Já já 10 voltas Já já Dessa etapa final No estádio Cícero Pompeu E Toredo O estádio do Morumbi Tem como pôr uma imagem aqui Porção Tem sim Colocar os jogadores do Corinthians Praticamente todos aqui No aquecimento Olha lá Distorceu um pouco a imagem Mas deu pra ver ali Quase que um time inteiro Do Corinthians Ali no aquecimento Muitas mudanças Daqui a pouco Muitas mudanças Daqui a pouco Você está na Ilha Bela Aí Voltinho O Javaslark Esse condomínio Ele fica depois De Caragotatuba E antes de Ubatuba Aqui é o condomínio Das Estrelas Entendi O Edu Gaspar Tem casa aqui O Rubinho Barrichello Tem casa aqui Tem aquele piloto De Stock Car Jaco Gamiro Também tem casa aqui Tem muita gente aqui Da fama Até o Fábio Júnior Também tem casa aqui Muita gente tem casa aqui Nesse condomínio Muito gabas do arte Cantou um gol do Corinthians Aí garoto Vamos lá Mostra essas imagens aí Eu gosto de ver Coisa bonita Filho Você virou a câmera E passou em duas mulheres Não vi filho Quer ver Eu te coloco a imagem Cria um outro conteúdo Na hora que você puder Vamos mostrar esse lugar Bonito aí em Ilha Bela Quer ver Ele mostrou a imagem aqui Na hora que as meninas Foram passar E o Goiabinha Tirou a imagem Olha que imagem Que ele mandou pra mim Olha que coisa linda Olá Jabas do arte Você me acordou Eu acordei Eu vou Voltinho Ó Tô repetindo Olha Tem uma galera caminhando ali É Bicicleta Olha que lugar bonito Ah Goiabinha Ah Goiabinha Em Belém O começo O começo O começo Dizia desses A gente vai interagindo A gente vai interagindo Tem coisa que eu também não sei Vou aprendendo aqui Ah meu garoto Não é Valtinho O problema do Gilmar Não é o delay não Do jeito que ele perguntou aí É o tal do van delay Ah é verdade Você tem razão Ah meu garoto Não tô falando aqui O aplicativo tá pegando bem Na Ilha Bela O Valtinho Porque as vezes o cara Não se dá bem As vezes a internet do cara Meia boca E aí não consegue ouvir Não é É mas faz parte Faz parte Placara de uma ONG O tempo vai passando O jogo tá parado de novo aqui Esse horário de jogo No meio do almoço Eu não sei qual é a sua opinião É muita parada Porque é muito calor Filho Mas você fala Mas o jogador não tá preparado pra isso Até tá Mas é muito quente Gente É desumano esse negócio aí Tá me ouvindo aí Leonora Cadê o Leonor Tá ouvindo aí Oi Jarbas Grita mais um gol do Corinthians aí Que eu quero ir pra praia Tô esperando esse gol sair Vamos lá Grita aí Bem bonito Beijo Obrigado Leonor Ó quem tá me ouvindo também Aí Domingos Machado Eu não consigo mandar Porque eu ainda não tenho netos tá Mas A hora que eu tiver os netos aí Eu vou frequentar mais tá Um abraço É Ô Machado Você tá bem Machado Gostei de te ouvir aí Machado Grava um vídeo aí Com o telefone em pé Manda pra gente aqui O Walter Corrêa tá com saudade de vê-lo Cara O seu parceiro eterno Machadão Ah Voz é do Domingos Machado Foi plantão esportivo da Rádio Globo Muitos anos Entrava aquela vinhentinha Domingos Machado Ah Machadão Que saudade de ouvir o cara Jogo tá parado de novo Aqui pela amiga direita O tempo vai passando Vai ter uma alteração aqui O mosquito vai tá em cama Algumas alterações já acontecendo O Gabriel Sara saiu O Igor Gomes entrou O Paulinho Boé saiu Entrou Brenner Mais alteração Mais alteração do jogo Porque aqui o cara vai ficando com calor E aí ele bota a língua pra fora Filho É Não é fácil não Eu que dou essas minhas caminhadas Com o conteúdo aí O cara fala Jarba Você caminha no parque todo dia Sim Eu caminho no parque todo dia E aí o cara fala assim Mas se nem transpira É verdade Hoje de manhã eu fui caminhar aqui no parque Acho que o cara vai ficar aqui pela amiga direita outra vez Pra o Brenner Que entrou agora mesmo no jogo Ela foi pra tiro de meta Amigo torcedor aqui pela direita No futebol ao vivo Matias Júnior tá me ouvindo Aí Matias Luiz Gazola Você tem o telefone do Gazola aí? Deixa eu ver se eu tenho o telefone do Luiz Gazola Professor do ângulo Eu tinha o telefone do Gazola Cadê? Cadê? Acha aí o telefone do Gazola Como é que eu registrei aqui? Eu não lembro Como é que eu Deixa eu ver colocar Gazola Não tem mais o telefone do Gazola Aí sumiu o telefone do Gazola Eu queria falar com o Gazola Professor Gazola Comigo aqui ó Tá com saudade do Machadão Walter? Caramba Olha só o Machadão Ele não foi no retiro Nesse final de semana já Ah esse é o Machadão Walter Corrêa Tá aqui ó Tá ligado também Na minha transmissão No aplicativo da Rádio Futebol Uma PP mais curtido Do Brasil O cara pergunta Ô Jair você vai na caminhada sempre aí? Vou sempre cara Conteúdo dos vídeos Todo dia eu tô na caminhada aqui Viu? Você já viu a caminhada que eu faço? Você que acompanha aqui no Facebook Já viu né? Tô sempre mostrando aqui As minhas caminhadas com conteúdo Ah meu garoto Tem um trechinho da caminhada ali hoje? Qual que foi o assunto da caminhada hoje? O assunto da caminhada hoje foi Homens maduros É Quem é homem maduro aí? São Paulo vem com Hernandes Pra Pablo Pablo da direita pra Igor Gomes Bateu pro gol O Cássio Segura o goleiro Segura o goleiro Amigo torcedor O jogo tá parado aqui pela amiga direita Dá pra apontar um trechinho aí Da caminhada de hoje aí ô produção? Bom tempo gostoso Respeito as demais idades Eu vou destacar aqui Uma classe de homens Que são companhias agradabilíssimas Hoje É minha caminhada de hoje aqui ó Pablo vem com Gil Finta na bola Rolou pela amiga direita Acabou saindo essa bola O Pablo não deixou sair né? O Fagner chega por trás No carrinho Comete a falta E o árbitro tá parando o jogo Parou o jogo Pra apontar uma irregularidade O Domingos Maçado faz retiro Voltinho hein? Jabas Mosquito aqui no Amazonas Chama Pium É Olha o Machado aí ó Eu não sou maduro Eu tô caindo de maduro Ah Machadão Que legal viu Gostoso ouvir sua voz Gostoso ouvir sua voz de novo O jogo tá parado aqui Tem uma falta perigosíssima Hernanes para a cobrança Ih rapaz Hernanes vai pra cobrança No futebol ao vivo Pra você que navega no ar Na terra No ar No cantinho Qualquer desse imenso globo terrestre Prepara-se lá Hernanes Já fez um hein? Hernanes Vai pra cobrança Quase um escanteio de mangas curtas Ali o narrador das antigas Quase 20 Hernanes na barreira 2 na barreira Hernanes Autorizou o ar E ele bateu No pé da barreira Pelo amor de Deus É Chuta por cima Filho Igor Gomes Na tabelinha pela Miga direita No seu campo de defesa Deixa eu ver se é mais Que o Goiabinha mandou Nossa Esse é o símbolo da Mercedes No ar No ar Na terra e no mar É Goiabinha Quero ver você aí Goiabinha Cadê o Walter Vanderlei Deixa eu ver se você chegar aqui no cabotinho Você vem com um carrinho desse Tá vendo? Olha o danadinho Oi Vem com um carrinho desse Chegando aqui Ou você vai andar por aqui Com uma maquininha dessa Que delícia Ou com um desse aqui Ou com um outro desse aqui Ou se você não gostar Você vai andar de bike Eu quero na cadeirinha Isso Você vai encontrar Aqui Muito bem Walter Vanderlei Tá na Ilha Bela Eu vou nessa cadeirinha Da bicicleta Eu Ah meu garoto Placar O tempo vai passando E você ligado Na minha transmissão Quem é que tá no Delirê 69 Me ouvindo? Já Eu quero mandar Eu sou Abdias Coelho Aqui de Ouro Preto do Oeste Rondônia Ô Rondônia Sou Santista Sou Quero mandar um abraço Para o meu filho Carlos Lá em Norman Moré E dizer para ele Estamos juntos Hoje torcendo Para o São Paulo Legal Manda um abraço Para o Carlos Aliás Se for possível Manda um vídeo Para a gente Com o telefone Gravando em pé Manda um abraço Para o Carlos Seu filho Você fala Onde é que ele mora Se for possível Grava aí O áudio com ele O jogo Tá parado De novo Pena viga direita O Machadão Não manda Ele pediu um vídeo Para ele Viu Voltinho Chavas O Machadão Só perde na grana Para um outro colega Que é o Milton O Cabeção Neves É o Cabeção Conseguiu aí Jumar Jarbas Duarte Eu mostrei a mesa Do meu cafezinho Para você Põe aí no ar Para o pessoal Ver o meu cafezinho Da manhã Uma coisinha simples Ah peraí Que não chegou Ainda Jumar Você mandou Um vídeo Aqui Quero ver Jumar Vou ver aí Manda um áudio Manda um vídeo Aí Jumar É o pra cá Corinthians vai Seis Décimo colocado Décimo segundo Jogo Jogo tá parado De novo Pé na minha direita Você ligado Na minha transmissão O tempo vai passando Você ligado No futebol ao vivo Porque o tempo Não para Intel confirma 21 Etapa final Amigo torcedor Do mais tarde No Morumbi Computadores com processadores Intel Os vídeos já localizados Ponto com ponto BR Tem Vídeos já localizados O mundo te vê Num clique No máximo em dois Girando Placara Campeonato brasileiro Estamos vivendo A série A Feito semana Bola rola Tá rolando Uma um São Paulo e Corinthians No Morumbi É isso aí Jarbas Duarte Em dois mil e vinte O futebol é ao vivo E no aplicativo Oferecimento Vídeos já localizados Seus produtos A venda em vídeo Em destaque Na frente Do seu concorrente Vídeos já localizados O mundo TV Num clique Brasil Brasil Pois é Sou eu Eu tô aqui ó Do app da Rádio Futebol O Lourival Boa tarde Boa tarde Jarbas Boa transmissão Aê Aqui é o O homem mais bonito De Guarulhos Tô ligado no Coringão É transmissão Aê Boa tarde Pra você Obrigado Lourival Olha o mais bonito De Guarulhos Aê meu garoto Tem gol em Sorocaba Voltinho Gol de quem? No Walter Ribeiro É gol do São Bento São Bento 1 Monte Azuzelo Série A2 Do Paulista Opa E Piracicaba É lá no Barão De Serra Negra Caio Mancha 19 do segundo tempo 15 Piracicaba 2 Penapolense 1 Muito bem Cadê a mesa? Só que eu tô fora do ar né Já procurei no rádio No WhatsApp No Facebook Nada do Jardim Ô Gilmar Eu vou na sua casa Pra dar uma aula Pra você na internet Aí ô Gilmar Vou ensinar você Como é que mexe Nesse negócio aí Gilmar Ai Gilmar Você é uma figura Cara Placa Tá tudo no ar aqui Gilmar Tá tudo funcionando Filho Não faz isso comigo Gilmar Fechou o tempo aqui O Jô tá discutindo Com o Volpe aí O Pablo chegou também Né Jogo tá parado No Start de Roborobi Aqui o futebol É ao vivo O Pablo foi lá Falou Ô calma aí Filho né Muita calma Nessa hora Né Eu vi ele Fazer assim com a mão Baixa a bola Baixa a bola Né O Neste que não tinha Justificativa né Tem coisa que não é Tem coisa que não é Necessário Fala a verdade Um amigo meu falava Tem coisa que é legal Mas tem coisa que é Muito legal Ô Jô Vamos ser sinceros Caiu muito o rendimento Nessa partida Do segundo tempo Talvez os efeitos Fortes do calor Como eu disse aqui Meio dia Meio dia e trinta Cara Pelo amor de Deus Falta de coragem De ambas as equipes Também de expor Não sei se você Pensa assim Vendo o jogo Aí Uma a um O árbitro vai Botar a resposta De jogo Aqui o VAR chamou Aqui o árbitro Agora né Nessa discussão Aí do Diego E o jogo Que Acabaram se exaltando Se exaltando No Morambi O árbitro tenta Manter o controle Mas do Do jogo Mas ele pede calma Os jogadores Vamos saber o que é Que tá rolando aí Vamos saber já já Vamos saber já já O Jomar mandou agora O Ah Jomar Quer dizer que eu perdi Esse café da manhã Aí filho Olha o café da manhã Do Jomar aqui Falei pra ele Que ia tomar café da manhã Com ele O maior grito de gol Do Brasil Eu perdi Agora vou tomar Meu cafezinho É um cafezinho simples Jomar Maravilhoso Para com isso Lindo É um cafezinho simples Olha a cicla Aqui do meu São Paulo Olha que legal Tô vendo aí Olha aí é São Paulo É isso aí Ó Hoje É Hoje Hoje É São Paulo 1 Corinthians 2 Aquele abraço Jardim Abraço Jardim O maior grito de gol Do Brasil Obrigado meu garoto Tô vendo aí Viu Ô Jomar Eu coloquei aqui A imagem do café Cara o que eu gostei Mais foi aquela Bolachinha que tava Atrás do seu copo Lá do São Paulo Adoro aquela Bolachinha lá Viu Obrigado Jomar Muito legal ter você Aqui cara Você viu É interativo Esse negócio aqui Ó Mostrando o café da manhã Guaibinha mostrando Littar né O Anderson tá me devendo Aí a imagem Lá da Marina Cadê o Anderson É Estamos partindo já Quase pra metade Do segundo tempo Tô guardando Aquela imagem bonita Da Marina Belas Artes Viu Não tem problema Seu churrasco Não tá pronto Não Quem ainda é cedo Né Não é Né Em nome da IG Piscina Sorocaba Girando do placar Do campeonato brasileiro E você aqui No app da Rádio Futebol Antelo Tocou na bola De novo pela direita Quem tá no DVD 77 Aí Arbas Beleza Tô acompanhando aqui Quem é O clássico Novamente acompanhando A sua rádio aí Tá bacana Ô meu garoto Obrigado pela audiência aí Essa voz é de quem Acho que é do Matheus Ô Matheus Obrigado meu garoto Lá em Campo da Volta Ô Matheus Onde é que fica Campo da Volta Me geolocaliza aí Perto de alguma cidade Que a gente conhece Esse Campo da Volta aí Depois você gravou Novo áudio aí Meu garoto Um a um Estamos caminhando Amigo torcedor Já além da metade Nesse primeiro tempo Vai chegar já já na metade Estamos com 27 Você ouviu o toque Pablo Recupera Pablo A tabela fica de novo Pela meia direita Com Siliclay Siliclay pra Luan Luan vem com Ramiro A tabela fica pra Ederson Pela meia direita Vai fazer ligação De novo pra Gil Gil domina Olha o posicionamento De cara acompanhando Pela meia esquerda Campo de defesa Daqui a pouco A bola vai rolar Também aqui No PES Viu A noite 8 horas Tem a final Da Liga Nacional Viu É meu garoto Olha o Mosquito Mosquito por dentro Soltou pra entrada Na grande era Pra Luan Fez a finta Dominou na entrada Na grande era Vai bater pro gol Bate pro gol Que bola fraca Filho Pelo amor de Deus Acabou ficando fácil 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 O negócio Onde é que fica a sua cidade Aí o Matheus Dá a volta Fica onde? Fica da onde? Onde é que fica esse lugar aí Filho? Tá igual o cara Que foi procurar O gato dele Que perdeu Você sabe essa aí A bola tá parada aqui O cara perdeu o gato dele O cara perdeu o gato Ele era da região da Bahia Viu morar em São Paulo Perdeu o gato dele Aí ele foi lá No negócio da prefeitura Não fica os gatos presos lá E falou Eu perdi meu gato Bichano Senhor tem mais de 3 mil gatos aqui Como é que você vai achar Seu gato? Eu acho Abre o portãozinho aí Que eu vou falar com ele Aí ele falou assim Abriu o portão Ele falou Bichano Bichano Aí de repente No meio daquele monte De gataiada lá Sai um gatinho Belezinha Falando Miau Aí deu Olha ele falando aqui Matheus Dá a volta Dá a volta Ih Ih Ah meu garoto Tem gol viu Claro aí Valtinho E aí Santa Bárbara do Oeste Viu Jabas João Bertin Rio Claro Um Sertãozinho Opa O Hernanes Está indo embora Luan está em campo Luan vem A tabela fica para Mosquito Na entrada da Grande Ela bateu para o gol Passa na cara do goleiro E vai fora Não saiu não ainda Sid Clay Pegou o rebote na área Ô Volter Quem é que morreu aí Volter? Hein? Morreu nessa madrugada Viu Jabas Há 65 anos A escolha do apresentador Milton Neves O início Chame Neves Os dois estavam casados Há 42 anos Ela lutava nos últimos anos Contra um câncer no pâncreas E estava internada em São Paulo Meus sentimentos aí Volter Ao Milton Neves Querido cabeção A gente falou dele agora Aqui na brincadeira né Poxa que triste Milton Meus sentimentos Luciano está indo embora Toró está em campo Mais uma alteração do São Paulo Vai mudando São Paulo Ó de acordo que a bola Ó você que está vendo o jogo aí Deixa eu voltar e ver minha imagem aqui ó Você está vendo o jogo aí É Ou ouvindo né Pelo aplicativo Ou vendo pela rede social Tantas vezes que a bola parou Nesse segundo tempo aqui Né Mais aí o que o cara Que o árbitro vai colocar Eu vou perder o almoço hoje filho Hoje não almoço cara Porque o jogo vai até duas atrás Não é? Ah pelo amor de Deus filho Jogar vai ficar outra vez Aqui pela meia direita Com o time do São Paulo Que sai jogando São Paulo 30 Você vai ouvir o toque de 30 Gustavo Mosquito Pegou rebote na tabela Volpi Pegou Largou Pegou Volpi Segura o goleiro Mas peraí Foi falta viu O tempo vai passando A rádio futebol marca Intel confirma 30 voltas do ponteiro Nesta etapa final Computadores com processadores Intel Os vídeos já localizados Ponto com ponto BR Tem vídeos já localizados O mundo tiver um clique no máximo em dois Vem comigo que eu vou gerar o tempo E o placar do aplicativo que só toca futebol Girando o placar Campeonato brasileiro Girando o placar da série A Morumbi Camarote da Gran Brasil Revenda Jaguar Land Rover Hyundai Toyota 1x1 Nilson É isso aí Jarbas Duarte Em 2020 o futebol é ao vivo E no aplicativo Oferecimento Vídeos geolocalizados Seus produtos à venda em vídeo Em destaque na frente do seu concorrente Vídeos geolocalizados O Mundo TV O Mundo TV Num Clique O Brasil Mas é É só eu Goiabinha Agora que a parada técnica Aí todo mundo tomando uma cunha Eu estava assistindo ontem um DT Na qual o Leonardo Sabe o cantor Leonardo? Ele falou que asa de frango É melhor do que Viagra Você sabia? É mesmo? Ele falou esse negócio aí Se bem que eu não estou nesse momento Na minha vida Viu Goiabinha Mas obrigado pela informação Viu A informação tem preço Não é? Jogo está parado O que eu falei Jogo parado nessa transmissão É um absurdo O que eu falei Ah meu Deus do céu Um a um Quem mais está falando aqui Mandando alô pra gente Aqui ó Um cara chamado Henrique O Jarbas Eu estou te vendo pelo Facebook Onde é que você está Henrique? Hein? Manda um alô aí cara É o DDD11 Deve ser São Paulo Grande São Paulo Obrigado pelo carinho também da audiência Viu meu garoto Placar é de Um a um O jogo está assim ó Aí você pergunta O Jarbas como é que está o jogo? Eu posso responder pra você? Quantos graus está no placar eletrônico ali ó Vinte e nove graus O Diego Muito bem na marcação Sobre o Jô Até esse momento Viu O garoto mostra a personalidade Está junto do atacante Corintiano em todas Viu A jogada na área Principalmente essa O Jô praticamente é anulado Porque a pressão do cara É um negócio Muito bom O Corinthians vai mudar de novo É até um despediço Ter um atacante no nível do Jô E manipulá-lo né Municiá-lo a verdade A palavra é essa Tão pouco né Camiseta do Corinthians É setenta e sete Já chutou uma vez O Goi E ainda no primeiro tempo Alteração A quarta Mudança do time do Corinthians E também não pode fazer mais paradas Tem direito a mais um? Não Três paradas pode ter o Corinthians Essa quarta Essa quarta né Essa quarta Mais ou menos isso Não é Goiabinha? É o Javas do A É verdade esse negócio Olha Ele falou Se o Asa de Trão Consegue levantar um frango Você imagina Levantar um pinto Então hein Olha Eu mandei aumentar Minha granja Lá em Não é que ele tem razão É verdade O Goiabinha Também concordo com você A comparação Rabino tá indo embora Gabriel tá em campo O Goiabinha Eu ia te perguntar Acabei esquecendo O que você acha? Você é um cara que sempre participa Da minha transmissão É um cara que tem muita opinião A sua opinião É valorizada aqui Na transmissão Esse monte de cara Que entra no jogo Você não concorda comigo Goiabinha? O cara entra O Gabriel vai entrar No lugar do Ramiro Aí ele entra Tá dentro do campo Aí ele fala assim Ó O treinador Mandou ficar aqui Aí Vamos imaginar Que o Gil Fala Não, não Mas aqui Aqui é meu lado Aqui eu tô Você não acha que é confuso O cara se perde Porque é muita alteração Cara Né O jogo começou Taticamente De um jeito E muda totalmente Com o bola rolando Não é Goiabinha? Eu quero saber A sua opinião Aí você me fala São Paulo Vem que a tabela Fica pela amiga direita O São Paulo Vem, vem São Paulo Vem Tricolor Já tá no campo De ataque o São Paulo Aparece pela amiga direita Aqui A ligação Vai ficar com a chegada Ele torna Luan um pouco mais atrás Recupera Na tabela Lá do esquerdo Do campo Abre pra Léo Léo vem Pro levantamento De bola Por que botar O cara de Léo Pelé Por que botar O nome do cara assim É Léo Tá bom Deixa Nota Pelé Aí você vai lembrar Do outro E o cara não é Tudo isso Lançamento Pela direita Mosquita Acompanha Nossa Ele vai embora Ela vai pra escanteio Houve a interceptação E ela vai embora Pra escanteio Amigo torcedor Aqui pela direita Estamos com Exatos 36 Da etapa final O tempo Vai passando E você aqui E você aqui no OPP Escanteio pro São Paulo O Igor levantou Pra entrada Na grande Ela subiu Danilo Deixa eu te pegar Mal Pega mal E vai embora Pela linha de fundo E vai embora Pela linha de fundo Tiro de meta Tá apontando Tá apontando Jogo É bola Bola na rede Ah que saudade O tempo do jogo Por causa do Santa Cruz Você pode jogar Para quem tem Grandes jogadores No elenco Entendeu Eu ainda sou mais Daquela de trocar Dois jogadores E ter um banco De seis elementos Ah eu também sou assim Cara Eu penso igual Das antigas O futebol mudou muito A gente fala A escalação Eu lembro que a Rádio Record A Rádio Record Naquela época A Record Eu sou do tempo Das antigas Eu sei se vou mudar Em relação a isso Mas era muito legal Antes A Record tem uma vinheta Na hora da escalação Ela Vamos ver Quem vai jogar Um Tarantarantar Aí você fala O nome do jogador Dois Falava o nome Três Hoje como é que vai fazer Uma vinhetinha assim Que era setenta e nove Cento e doze Noventa e nove Ah pelo amor de Deus Quarenta voltas Escanteio Otero vem para a cobrança Amigo torcedor Estamos beirando A marca do quarenta Do futebol ao vivo Antes da cobrança Descanteio Tem gol na Javari Volta E é da equipe Do Atibaia Paraíba Agora no segundo tempo Juventus Um Atibaia Também É o placar de momento Muito bem O Juventus Está jogando na rua Javari Amigo torcedor E a web rádio Monca Está transmitindo Esse jogo Está sim Queremos três jogos Com fome Não é possível Opa Opa Eu não Não é Geraldo José de Almeida Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá É verdade O placar E você E você As partidas Vídeos Vídeos já localizados Se o mundo Te vê Num clique Num máximo Em dois Vídeos já localizados Girando pra cara Campeonato brasileiro Girando o placar No estádio do Morumbi Camarote da Gran Brasil Revenda Jaguar Land Rover Hyundai Toyota Um São Paulo Um Corinthians Nilson É isso aí Jarbas Duarte Em dois mil e vinte O futebol é ao vivo E no aplicativo Oferecimento Vídeos já localizados Seus produtos à venda em vídeo Em destaque Na frente do seu concorrente Vídeos já localizados O Mundo TV Num clique Brasil Pois é Sou eu Eu tô aqui No app da Rádio Futebol Ou Uma das emissoras Que integra a rede E FPI A primeira rede de rádio Só com rádios Da internet A jogada vai ficar Aqui com a chegada De Pablo Pablo cobra Quase quarenta e três De frente pro gol Prepara-se A barreira vai ficar Na linha Da entrada na área Pablo na bola Atirou pro gol Puxa Mas o gol Agora saiu Foi embora Pela linha de fundo É não o jeitão dele De cobrar falta Não Mas vamos lá Se deram essa oportunidade Pra ele Ele foi lá E bateu de pé Direito Foi embora Longe do gol Vai embora Pela linha de fundo Tiro de meta Pro Corinthians Cobrar No estágio Oromorobi Estamos no finalzinho Do jogo Final da partida No estágio Oromorobi Quarenta e quatro Vai acabar o jogo A jogada fica Um pouco antes Na metade do campo Ainda com o Corinthians Mas aí a demora Fica de novo Aqui pela direita Cortou a trajetória Da bola A chegada de Luan Luan bota o pé direito Lá E empurra pra Gustavo Mosquito Um pouco antes Na metade do campo Pra Danila Velar Enrola Rola a bola Em cima da marcação Pisa em cima dela Volta pra Sidiclei A tabela fica de novo Pela minha cancha Vai fazer o levantamento Não tem opção De sair de jogada Abre lá Abre no corredor central Quarenta e quatro Vai acabar o jogo No estádio do Morumbi Né O jogo tá parado Os caras tão falando Que o mosquito aqui Do Corinthians Só pode ser da dengue Sacanagem Quem falou isso aí Vem quem falou isso aí Produção Quem quer escrever Esse negócio aí A jogada vai ficar Outra vez Pela amiga direita De novo no seu campo De defesa Do futebol Ao vivo A tabela vai ficar Um pouco antes Da metade do campo Placar de um Pro time do Corinthians Um pro São Paulo No estádio do Morumbi O Walter Corrê Deu aqui a formação A mensagem O Milton E os sentimentos aí O falecimento da sua esposa Tô mandando aqui Uma mensagem No WhatsApp do Milton Milton Meus sentimentos Meu carinho Aqui o São Paulo Vem A tabela fica com o Fagner Abre pra Gabriel Gabriel pra Luan A tabela fica de novo Um pouco mais atrás Pra chegada de Luan Luan na bola Rolou pela amiga direita Vai bater pro Gil Gil Escapa de um De dois Voltou da esquerda Pra direita Pra Danila Verar Pro Cidiclay E agora Vai 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 Brenner Brenner na bola Pela amiga direita Mas aí não vai virar Pra direita Ele virou pra esquerda Chega o Ederson Na dividida Mas o árbitro Tá parando o jogo Pra apontar uma falta Jogo tá parado É falta de novo 45 Tempo regulamentar Esgotado Levantaram a placa Já aí Ainda não Vou falar uma coisa Pra você Acho que vai mais Pra 50 Mais de 50 Vem fazer uma aposta Vamos fazer uma aposta Caramba Mas também Se botar menos É melhor A gente vai almoçar Mais cedo Eu que daqui a pouco Vou lá pra Fileto Grê A churrascaria Deraçoigaba da Serra Pra pegar aquele churrascão Gostoso Vou mostrar aqui Na rede social Daqui a pouco O Bozzelli Será o último a entrar Será que dá tempo O Bozzelli entrar ainda? Vai entrar no lugar do Jô É o Bozzelli Entrando no lugar do Jô Amigo torcedor Estamos completando Aí o Bozzelli Portanto tá entrando Na alteração Do time do Corinthians Que vai empatando Com o time do São Paulo Pelo placar de Um a um Aqui no futebol ao vivo Nós estamos quase No final do tempo aí O árbitro ao todo Foi legal Marco Antônio O Javos do Arte O Rito da Rádio Tebola ao vivo Uma arbitragem tranquila Além de sua partida Uma partida muito ruim Não teve nenhum trabalho O senhor Flávio Portanto ele Sai tranquilo Vai descansar Esse final de semana Com a sensação Até a próxima Obrigado 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 meu garoto Olha aí o Brenner Dominou Na entrada Na grande área Bate, bate, bate Coração Bateu Ela entrou Gol É do chão Salve o tricolor paulista Amado clube brasileiro Tu és forte Tu és grande Entre os grandes És o primeiro Tu és forte Tu és grande Entre os grandes É do primeiro Ô tricolor Clube bem amado As tuas glórias Vem do passado Ô tricolor Ah Brenner Entrou agora há pouco Desempato O jogo No mais tarde No Borobim Não perdoa A primeira vez Que o jogo Foi substituído O atacante Emplacou nove jogos Na sequência E aí Ficou todo mundo Preocupado Com a saída dele E largaram aí Abandonaram lá O São Paulo Desempato O jogo No mais tarde No Borobim Brenner Toró recebeu Pela amiga esquerda Cruzou na cabeça Do Bremer Que aparece Sem marcação Tinha ninguém ali Na área Não precisava Inclusive Nem pular Mas mandou Para o fundo No gol Da meta Do Gorda do Cássio Nos acréscimos Passe perfeito Do Toró Fala a verdade Toró também Andou açucarada E o vacilo Da zaga 2 a 1 É o placar No estádio Do Morumbi Amigo Tua cenoura Olha aí Quem não faz Toma Tem sete minutos Tomou o segundo gol Esse técnico Do Corinthians Ele é Meio pé de frango Pé frio Pé frio Jabas do ar Você no pé de frango Tem gol Aonde Pois é Jabas São gols Da equipe Da Voto Paranguense Que vence A Portuguesa Santista Pelo placar Pelo placar De dois a zero Muito bem Walter Aqui no Futebol Malvivo Vai acabar o jogo Levantar a placa Pra gente ver E quanto será que vai Esse negócio Aqui hein Pelo amor De Deus Tem mais alteração Mais uma O Pablo Está indo embora O Bruno Alves Está em campo Tietchan Levou um amarelinho Agora há pouco Placar de dois a um Para o time do São Paulo Dois a um Para o Tricolor No estágio No Morumbi No complemento Desta Rodada Estamos com Cinquenta já Viu Eu não vi mais levantar Na placa aí gente Vamos cinquenta e dois Falei pra você que é mais de cinquenta Vamos a cinquenta e dois Temos mais Dois minutos e meio Dá tempo O Corinthians empatar Hein Será que dá O Corinthians tem esse jeitão Aí né Quarenta e nove Estamos com três minutos Para o encerramento O jogo Tem três minutos Para poder virar o não A jogada fica Pela amiga direita Aqui O estágio do Morumbi Aparece a tabela Fica com Toro Toro não consegue o domínio Ela foi pela linha lateral Arremesso Somaram ao amigo torcedor Hein É aquele jeitão Né Aquele jeitão Do time Né Do Corinthians Aquele jeitão Buscando o bom empate O Telo Opera pela amiga direita Com Sine Clay Sine Clay Fica caído na tabelinha Rola pela amiga direita Para Avelar Avelar para Luan Luan na tabelinha Pela amiga direita Para Gil Gil vem Gil na tabelinha De novo para Avelar Avelar tem o Telo Na tabela Vai fazer ligação Para a entrada Na grande área Abre pela amiga direita Chegou a finta Com a chegada de Breno Breno tentou Para Danilo Avelar 50 voltas O tempo vai passando E você ligado Aqui na amiga transmissão No app da Rádio Futebol No app da Rádio Futebol Jogar a vem Com o São Paulo Pela amiga direita A tabela fica Pela amiga direita De novo com o Vinicius Corou o Vinicius Tentou bater para o gol Vai bater Travado Abre para o Telo O Telo vem Na tabelinha Vai fazer o levantamento De bola na intermediária É para Luan Levantou para a entrada Na grande área Vai bater O Dizinho Acontece Vizinho na cobertura Chegou tocando Na zaga Empurrando essa bola Escandeio está apontando O árbitro 51 voltas Vai acabar o jogo No estádio do Morumbi O Mosquito Vem para a cobrança Autorizado Levantou Fagner para Gil Na entrada na área Aparece Diogo Costa Corta a trajetória Da bola Ele fica para Toró Toró vem na marcação Olha o posicionamento Ele quer na companhia Do Pena amiga direita O Corinthians De novo No finalzinho do jogo 51 Mais Mais um minuto Vamos a 52 Bora com Fagner Levanta Na entrada Na área Chegou Gil Na cobertura Com Tietê Botando o pé direito Na bola Tirando o perigo Na entrada Da grande área Ela vai ficar outra vez Pela amiga direita Amigo torcedor Cássio Sai Conduz Cássio Pela amiga direita O domínio é bom Um pouco antes A metade do campo Na tabela A Leonor está encerrando Aqui a transmissão Com a gente Oi Leonor Pô Jarbas Ficou me devendo essa Eu vou triste Para a praia Hoje Poxa Vamos ver na próxima Vamos na próxima Descanso para você Beijo Beijo Obrigado Leonor Obrigado Da Lavilha Velha 2 a 1 É o jogo São Paulo Vai vencendo Pelo placar De 2 a 1 Fernando Diniz Vai chegando Aí com mais A cobrança Vai ser feita Com Tiago Tiago Nunes Para a cobrança O árbitro Vai para o centro Do gramado Vai acabar O jogo Amigo torcedor Apita o árbitro Acaba o jogo No estádio Do Morumbi O São Paulo Venceu o clássico Placar de 2 a 1 No complemento Amigo torcedor E mais uma super jornada Para você que navega Comigo aqui Hernandes Fez uma zero O empate Foi com o Ramiro E Brenner Desta na bola Para o fundo do gol Ele foi de elevador O resto foi de escada Por isso Chegou primeiro Na bola Fim de papo Acabou o jogo No estádio do Morumbi Amigo torcedor Foi muito legal ter você Mais uma vez com a gente Olha 8 da noite Liga Nacional Final do Peste O Corinthians pegando Rosenbos Eu tenho encontro com você Aqui Tchau gente Um abraço Do tamanho do Brasil Vê se se cuida Não tem coração Que aguente Essa vontade presente De se ver mais um gol É a jornada esportiva No seu rádio Com força total É a jornada esportiva Mostrando a garra Do nosso futebol Olê, 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 olê Jornada esportiva Pra você Olê, 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 olê Olê Jornada esportiva Pra você Olê, 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 olê Olê Jornada esportiva Pra você Olê, 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 olê Olê Jornada esportiva Pra você Rapaz O lavador expulsivo Que transmite emoção É isso Jarbas Duarte Foi um prazer Estar ao seu lado Novamente Como sempre Fazendo de suas transmissões As mais interativas Do rádio esportivo Brasileiro Aqui o internauta Tem a palavra É o comentarista Em todos os jogos É o Nilson Ribeiro Da rádio GloboNet É isso aí Jarbas Duarte Em dois mil e vinte O futebol é ao vivo E no aplicativo Oferecimento Rota, rastreamento e monitoramento Os carros da sua família e empresa Protegidos vinte e quatro horas por dia Mundo Color Personalité Agência de turismo Que garante o melhor preço Segurança e apoio Durante a sua viagem Virtus.ag A melhor agência de aplicativos do Brasil O seu app em todas as plataformas Virtus.ag Apsia Academia A academia com medicina integrada Vídeos geolocalizados Seus produtos à venda em vídeo Em destaque na frente do seu concorrente Vídeos geolocalizados O Mundo TV Num Clique E os nossos internautas Nós aguardamos a sua volta Na próxima jornada esportiva Até mais meu amigão E os nossos internautas Obrigado.